Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos, mas não antes de falar da Bloco 7 Cervejaria. Essa cerveja é espetacular, tem QR Code aí, desconto promocional aqui do Planeta Podcast e cerveja artesanal de tudo quanto é tipo, entregue em todo o Brasil. Então fica ligeiro aí, pede a sua e aprecie com moderação, tá bom? Falando também aqui da comunidade da Hotmart do Planeta Podcast, que você vai ter cortes exclusivos, promoção em ingresso, promoção em produtos aqui do Planeta Podcast. Aproveita, assina lá pra você receber esse conteúdo exclusivíssimo que vale muito a pena, tá bom? E por fim, temos nosso show de stand up rolando toda semana aí e no link aqui da descrição você tem acesso aos ingressos pra assistir a gente ao vivo, tá bom? E hoje temos um papo muito maravilhoso e o retorno de um convidado que já veio passando por aqui, não é, Humberto? Sim, Bruno Veloso é amigo do programa, eu adoro esse termo amigo do programa porque remete a uma coisa da velharia, do rádio das antigas, entendeu? Bruno tá de volta aqui pra falar um pouquinho mais de maçonaria, trouxe o Deu Débio junto hoje, né, que é uma celebridade do mundo dos RPGs, do ocultismo e tudo mais. Isso é um negócio que a gente já pode abrir falando. Primeiro, obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui, valeu. Boa, muito bom, vamos começar aqui na pergunta clássica desse programa que o Deu Débio, como veio a primeira vez aqui hoje, é bom você falar como você chegou até aqui. Talvez não ao programa, mas, né... Como é que eu cheguei até aqui? Senta aqui e vem história. Exato, fala aí, de maneira breve, todos esses seus interesses aí, desde o RPG ou ao ocultismo, como que entrou essas paradas na sua vida, né? Cara, o RPG, apesar de, tipo... Quando você fala, ah, Marcelo, geralmente o cara fala, puta, é o cara da Dragão, o cara que fazia o Trevas, o Arcano, o RPG... Porque teve um boom gigantesco na década de 90, mas, na verdade, eu caí no RPG sem querer. A minha paixão sempre foi mitologia, arquitetura, magia... Mas, quando eu falo magia, não é magia de mágica, é magia no sentido do hermetismo, de alquimia. Certo. Que depois a gente pode até falar um pouquinho, que o pessoal acha que é sobrenatural. Sim. A parada aí não é, é uma coisa muito mais legal de entender isso. E foi uma oportunidade, então eu... Vamos começar assim, eu cresci numa família espírita, Então, eu já desde criancinha estava acostumado a ver incorporação, no centro, ver passe, uma parada assim. E eu fiz o intercâmbio, fui para a Europa, e lá eu conheci uma galera que participava de ritual de bruxaria. E aí eu vim, tipo, uma incorporação... Que hoje em dia, como tem internet, né? Eu estou falando de 89, né? Então, o que eu vou contar, assim, parece muito sensacional, mas é porque eu era um moleque de 14 anos, 15 anos. E teve aquela incorporação na floresta, então a galera ia entrar e fazia aquele ritual, e aí o cara, pá, incorporava, põe uma capa com charuto, brand, e o cara incorporava o demônio da floresta. E aí os outros caras incorporavam fadas e seres, aquelas coisas que a gente só vê em filme, né? Sim. E eu, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu quero pesquisar essa porra, isso aqui é muito louco. E eu nem dava para falar que era tipo Harry Potter, porque nem existia ainda, né? E aí a hipótese vai vir muitos anos depois. E aí eu trouxe essa bagagem e falei, cara, eu preciso saber o que está acontecendo aí. Então eu trouxe, tipo, um container de livro e eu falei, cara, eu vou me dedicar a fazer uma enciclopédia de mitologias. Porque você chega aqui no Brasil e todo mundo é católico, né? Você não fala, né? Aqui tem Sassi Pererê, uma outra coisa. Tirando os livros do Câmara Cascudo, você não tinha nada de mitologia legal, assim, né? E eu passei os próximos dez anos pesquisando, traduzindo coisas. Então eu pegava aquelas enciclopédias italianas ou inglesas e tal e ia traduzindo e juntando e organizando. E aí eu fui fazer arquitetura e me especializei em história da arte, religiões comparadas e semiótica. E fui para essa área até publicar. Eu publiquei a Enciclopédia de Mitologia, em 2004, que é o maior livro em língua portuguesa de mitologia comparada. É um monstro, está na quinta edição, já tem 8.600 verbetes. Só que nesse meio tempo, eu vim da Inglaterra, fui um dos primeiros caras que jogavam RPG aqui. RPG, para quem não sabe, a galera que está em casa geralmente acha que RPG é jogo de computador. Mas não era. Naquela época, RPG era um jogo de mesa, um jogo de teatro. Onde a galera se juntava a piazada, os pirralhinhas, 12, 13 anos da escola. E aí você... baseado em Senhor dos Anéis, né? Então você jogava com um mago, um guerreiro, um elfo, um anão. E aí enfrentava os orques, os dragões, essas coisas assim. E eu jogava isso aí, a gente foi um dos primeiros grupos do Brasil. E quando o RPG deu um boom gigantesco naquela ápice da banca de jornal, as revistas, super-herói, toda essa pegada que abriu, trouxe, Dungeons & Dragons, americanas, editoras, entraram em peso. O mercado era gigante. Eles falavam assim, pô, você quer trabalhar com isso? A gente precisa de um RPG brasileiro. Aí eu falei, pô, beleza. E aí eu peguei essa parada e fiz um RPG de magia de verdade. Então no RPG ele era medieval. Então você tinha os demônios da Goécia, que a gente pegava dos livros de ocultismo pra pôr no jogo. Os anjos eram os anjos da Cabalados. Tinha enxaforrache que a gente pegava e pôr no jogo. E tinha Pacto, e tinha Inquisidor, Templar, e toda essa pegada. E aí o negócio fez um sucesso absurdo, porque distribuição em banca de jornal era tipo 20 mil exemplares. E aí multiplicava cada revista por 5, 6 molequinhos. E aí os caras jogavam. Então a gente passou muitos anos fazendo isso. E era a parte que eu era conhecido. Então o pessoal mais velho, geralmente 40 anos que jogou RPG, 30, 40 anos, me conhece daí. Só que em paralelo a isso, quando eu fiz esse livro, publiquei, a gente lançou na Bienal do Livro, e aí eu conheci um cara chamado Wagner Veneziani Costa, que ele era o dono, o editor da Madras, esse já falecido. E a Madras, para quem não sabe, é que se você entrar numa Bienal e olhar assim para cima, vai ter uma pirâmide no meio da Bienal. Todo mundo que já foi na Bienal do Livro já viu isso. E é a maior editora de ocultismo que tinha. Só que o pessoal não sabia que dentro dessa editora tinha uma loja maçônica de escritores de ocultismo. Então ele juntava toda a galera que produziu os livros e o material para discutir, debater. Então a gente passou... Eu fui iniciado na maçonaria em 2004. E aí eu segui desde então. E como eu gostava desses assuntos, a galera sempre me chamava e falava você não quer dar aula de cabalá para a gente? Não quer explicar o que está acontecendo? E eu viajava para o Brasil. Depois eu fui trabalhar junto com a galera da área de cultura maçônica. Então eu dava palestra, instrução de grau, todas essas coisas. E aí tem um outro pessoal que me conheceu bem. Que no auge dos blogs... Eu fico brincando, o Bruno falou. Eu sempre estava no lugar certo na hora certa. Teve um blog chamado Sedentário e Hiperativo. Eu dei uma palestra sobre a vida de Jesus. E os caras falavam você não quer escrever isso num blog? Eu falei, o que é um blog? E aí entrou, só que o Sedentário era tipo na época o Felipe Neto da coisa. E a parada disparou muito. E aí acho que foi essa pegada. Hoje eu não trabalho mais com a IPG, faz muitos anos. Eu estou focado mais em escrever livro de hermetismo, de alquimia. Ainda dou bastante instrução dentro da maçonaria da Rosa Cruz. Aí me afastei meio do show business. Mesmo porque o RPG mudou muito. Desde 2001 e desde o fim da banca de jornal, a galera que jogava RPG migrou para o eletrônico. Então hoje você fala de RPG, os caras vão falar de, sei lá, Firewall, World of Warcraft. Eu nem sei qual que é o... Mas tem um milhão de... Você não foi, né? Eu não passei por essa época. Eu sou muito velho para o eletrônico. Mas a molecadinha de hoje, eles estão de tudo no computador. Então você fala de RPG, os caras morf, né? É LOL, na minha época o Counter-Strike, antigamente, acho que nem tem mais. Mas tem, né? O Tormenta é bem forte ainda, né? O Tormenta é fortíssimo. O Leonel, né? Porque eles nunca pararam. O Leonel, o Cassaro, o Saladino. É, eu vejo sempre, tem bastante live e tal. Agora eles estão fazendo online, né? Eles estão 20 anos. Na verdade, sim, eles nunca largaram. Então, mesmo quando o RPG tomou aquela paulada dos evangélicos e tal e... Isso era bom falar, hein? Depois a gente pode entrar nessa seara. Eles nunca pararam. Eles sempre trabalharam com isso. A Daimon também. A Daimon chegou a ser uma das maiores editoras de RPG do Brasil. O problema é que a hora que a gente dependia de banca de jornal, a gente criou uma ideia por conta da própria Dragão, a gente ficou muito amigo do cara que distribuía os livros em banca de jornal. Então, enquanto as outras editoras faziam a publicação de livro com, sei lá, mil livros, três mil livros, a gente fazia 20 mil livros e, graças a esse contato, distribuía em banca de jornal. E aí o que aconteceu? Quando a DINAP comprou a chinalha e eles mudaram todas as regras do jogo, aí ficou inviável distribuir em banca. E aí, já somado com o problema que teve com os pastores evangélicos, aí tinha uma morte, um assassinato do RPG. E aí depois teve um outro cara que falaram que era assassinato do RPG, no Espírito Santo. Todas umas tretas assim. E tudo mentira. Nunca teve um crime relacionado com o RPG no país. Mas o meu sócio saiu, foi prestar concurso público e eu falei assim, cara, eu tenho duas opções. Ou eu vou me dedicar à arquitetura em tempo integral, ou eu vou tentar publicar esses livros de alquimia que eu queria. Só que o livro era um monstro. Era um livro de 700 páginas, colorida, capa dura e tal. E nenhuma editora queria se arriscar com isso. Mas aí, de novo, estava na hora certa, no lugar certo. E aí começou o crowdfunding. Foi a época que o crowdfunding bombou. Então, fui um dos primeiros a entrar com esses projetos. Peguei meus alunos e falei, cara, eu tenho que fazer esse livro de história da arte. Eu preciso que ele seja inteiramente colorido, de papel cuchê, com fotografia. Por quê? Porque eu estou demonstrando que já tinha cabala, já tinha a estrutura de hermetismo desde a antiguidade. O tarô, tudo vem disso. Só que os caras trabalhavam com cor. Então, tinha que ser colorido. Porque como é que eu vou falar que os grandes pintores da humanidade tinham esse conhecimento e eles aplicavam em preto e branco? E aí, nenhuma editora falou. Os caras falavam, você está louco, esse livro vai custar, sei lá, 500, 600 reais. É o nicho do nicho. E aí, eu fui para o financiamento coletivo. E a gente bateu o recorde. Então, foi o recorde do Catarse até a Dilma bater a gente. A Dilma? É, lembra quando teve o impeachment dela, que ela foi pedir dinheiro que falavam que a Dilma estava passando fome e aí iam fazer uma vaquinha. Não, mas de zoeira é isso. Não, era sério. A Dilma estava passando fome? Não era a Dilma bolada? Lógico que não, né? A Dilma bolada. Isso aí era a galera da campanha. Mas aí, eles fizeram uns financiamentos coletivos para arrecadar dinheiro para o partido lá. E aí, obviamente, o bagulho estourou. E aí, hoje, os youtubers entraram e tal. Então, a gente tem... A própria Dragão fez dois milhões no financiamento. Eles arrebentaram. Tem bandas de rock lançando CD. Hoje, a parada subiu para um outro patamar. Então, é coisa de milhões. Naquela época, a gente fez meio milhão. Era tipo... E aí, deu para lançar o livro. Aí, a gente lançou do jeito que queria o livro. E aí, eu aproveitei. A gente fez um outro de história do Tarot, que também pega toda essa parte de história da arte. E aí, eu estou trabalhando com isso. Você trouxe alguma coisa, Marcelo? Cara, eu não trouxe nada para mostrar, mas, por exemplo, internet. Se você digitar Deodébio, você vai achar... Eu tenho. É o livro do... O da Kabbalah, né? O pessoal fala Kabbalah, mas é Kabbalah, né? Da Kabbalah é o maior, né? Nem cabe na estante, assim. O livro é enorme. Muito bem feito. Papel coche brilhante. Então, assim... Eu acho que as experiências, elas têm que ser completas, né? Você vai para a internet, por exemplo, no RPG. Aí, você perde o... No RPG, você tinha o contato físico, a coisa teatral, o olho no olho. Na internet, você perde um pouco disso. Talvez ganhe mais alguma outra coisa, que eu ainda não entendi. Você ganha facilidade. Porque você pode jogar com o camarada, sei lá. O cara está no Japão e aí você está jogando lá, você monta uma party, aí não pode vir, tem um outro maluco que entra e, sei lá, está um cara no Rio de Janeiro, um cara em São Paulo, cara. Então, nisso, ele ganhou muito. Agora, o RPG antigão, old school, cara, você tinha que sair, tinha que fazer conta, escrever no papel. Mas qual que era o processo do RPG? Era banca de jornal. E vocês parecem mais novos, né? Vocês pegaram essa época de banca de jornal, depois da escola? Eu peguei muito, eu não peguei a fase do RPG criança, eu peguei mais velho, assim, eu tenho 30. Mas eu conheço alguma coisa, porque meus amigos gostam muito, assim. Eu tenho um amigo que trabalha na Jambô, então ele manja pra caralho, ele está sempre falando sobre. Então eu entendo um pouquinho, assim. Eu consigo entender essa fase, assim, sabe? Por causa das coisas que eles me trazem, assim. Eu não entendo nada. Naquela época, o público, o mercado era assim, a gente pegava os moleques mais novinhos que dava, já sabia... Pra doutrinar, já. Pra doutrinar. Então o cara saía, via o Pokémon, a gente fazia lá, tipo, RPG do Pokémon. Via Dragon Ball, tinha lá o dragão, Dragon Ball. E aí o cara começava, já fisgado. Mas o RPG é sensacional, porque você tem aquela ideia de que você tem que conversar em grupo. Então aí o narrador, ele vai falar, cara, eu tenho um monstro que é assim, assim, assado. E aí, sozinho, ninguém vai conseguir derrotar o monstro. E aí os moleques têm que pensar numa estratégia de como é que você junta com o guerreiro, tem que tomar porrada, tancar, né? E o mago manda as bolas de fogo, e uma parada assim. E aí eles começavam. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis anos. A hora que chegava pra fazer o vestibular, a galera largava o RPG. Aí passavam, ou não, no vestibular. Cada um ia pra um lado, então um ia fazer direito, outro engenharia, sei lá, jornalismo e tal. E aí acabou, não tinha mais grupo. Você não tinha aquela ideia de jogar RPG depois da escola. E aí perdia-se. Então a gente, estatisticamente, a gente via 10% disso continuava. Aí, eventualmente, na faculdade, você montava um outro grupo e tal, mas era mais esparso. Então o filé mignon, falando em termos de grana, era esse. E as editoras, na época, investiam nessa pegada, né? Hoje não, hoje é praticamente o RPG de computador, que pegou a molecadinha. E o RPG, RPG, principalmente a galera da Jambu, eles fazem aqueles livros maravilhosos. Mas aí é uns livros de 200 reais. Por financiamento coletivo. É capa dura, colorido. Um negócio maravilhoso. Mas aí o molequinho de 12 anos não tem 200 reais. E o quanto dessas ferramentas ocultistas, porque você já tinha o interesse, né? Paralelo. O quanto dessas ferramentas ocultistas você conseguia encaixar dentro de um jogo de RPG? Então, a gente foi o fato único no mundo, porque a gente punha tudo. Porque, basicamente, às vezes o pessoal que é crítico fala, pá, mas teu jogo não é original, né? Você não ficou inventando o personagem. Cara, não. A gente não é original. A gente pegou os livros que tinha e punha a Lester Crowley e tava no jogo. A Papi tava no jogo. Eu não ficava inventando um personagem tipo Gandalf. A gente pegava dos livros. Então, o Trevas, ele é praticamente um livro de história do ocultismo. Só que você podia jogar com o mago. E aí a gente fazia que a bola de fogo funcionava, né? No jogo. Era muita diferença, basicamente. Era isso aí. E é claro que isso dava problema. Então, os evangélicos, os pastores, desde a década de 80, que eles odiavam RPG lá nos Estados Unidos. Você tinha aquela associação das mães contra o Dungeons & Dragons e tal. Tem até um filme com o Tom Hanks, que é um dos primeiros filmes da carreira dele, que ele faz um cara que é maluco e depois se suicida e tal, por causa do jogo. Caramba, não. É, o filme não é muito conhecido, mas se você digitar Tom Hanks, eu acho que é Masmorras e Monstros. Se você for ver bem, o Jumanji também vai pra um caminho desse. O Jumanji é de boas. Esse filme é pesado, porque o cara se mata. Mas tem muitos quadrinhos, tinha muitos quadrinhos do Demolidor, que era isso, ele tentando ajudar uns jovens que estavam sendo acusados de crime porque jogavam RPG. É, falavam que ia pro satanismo. Aí meio que tem uma associação com o Ija, com a tábua de... Porque você jogava tipo com clérigos de outros deuses e tal, e os caras sempre ficavam meio bolados com isso, né? E aí aqui eles importaram isso. Então sempre... E obviamente no Trevas tinha, cara, uma árvore da vida no meio do jogo. Você criava o personagem com um tarô. Então já tinha uma pegada de provocação, né? Vou falar assim. E aí quando aconteceu em 2001 que teve um assassinato, que foi o famoso assassinato de ouro preto e tal, mano, os caras caíram com tudo em cima. Agora é a hora. Agora é a hora, cara. Foi o equivalente do Beijo Gay dos X-Men de 2001. Mas naquela época eles brigavam com o quê? Harry Potter e RPG. Então eu cansei de ir na televisão, fui ler no Super Pop, fui brigar com o Padre Quevedo, falando de Illuminati já. Cara, é clássico isso aí. Ah, é? A gente ficou gritando, aí ele gritou, ele perdeu a paciência, começou a gritar, cortaram o microfone dele. Mas qual que era o ponto que ele tava defendendo? Não, esse foi mais pra frente. A gente tava brigando se o Santo Graal tinha mesmo um Jesus, o que aconteceu ali. Você tá defendendo qual ponto? Que é o ponto templário que fala que o Santo Sudário, ele é o Jack de Moleque que tá lá. A figura que ele foi torturado. Então a história é gigantesca, mas basicamente era essa. Aí ele falava que era Jesus. O Jack de Moleque era o grão-mestre dos templários. Então, assim, nesse lance que ele tá falando, não seria Jesus na imagem do Santo Graal. Seria Jack de Moleque. Até hoje tem uma ordem de Demoleque, não tem? Eu não sei como é que funciona. É separado da maçonaria? É separado. É uma ordem paramassônica. Pode ficar à vontade. A Demoleque foi criada mais ou menos em paralelo com os escoteiros. Então, no comecinho do século XX, quando teve as grandes guerras, depressão, toda essa parada, os caras falavam assim, pô, a gente tá sem líder. Então, eles pensaram em duas ordens. Uma pra criar líderes civis e uma pra criar líderes militares. Então, os escoteiros treinam as crianças pros caras virarem os Rambo. É, né? A fogueira até. E a Demoleque treina os moleques pra eles serem presidentes. O escotismo também. O fundador é de origem maçônica. Também. Eles têm toda uma conexão grande. Mas o que acontece na Demolei? Os moleques, eles têm os cargos. Você tem uma estrutura de cabala ali, uma estrutura maçônica, onde os moleques vão aprender um pouquinho de como se comportar. Mas eles têm principalmente as funções dentro da árvore da vida. Então, se você colocar um moleque na Demolei com 13 anos, ali ele vai passar por todos os cargos. E aí ele vai aprender um pouquinho de como é que ensina o irmãozinho. Como é que você fala em grupo. Como é que você se direciona pra uma autoridade. Como é que... Depois ele tem que fazer uma parte de contabilidade. Ele tem que ser um tesoureiro do capítulo. Aí eles têm que fazer, obrigatoriamente, uma parte de caridade. Então, eles têm que achar um asilo, um hospital, alguma coisa. Eles têm que organizar uma festa beneficente. E os moleques fazem tudo. E as festas deles são maravilhosas. Então, o cara tem que ir atrás de patrocínio. Então, o cara aprende a se virar. Ele aprende a correr atrás. Como é que eu consigo isso? Onde é que ia ver prato? Onde é que ia ver... Quem cozinha? Então, eles aprendem logística. Depois, eles têm a parte de orador, que é o cara que vai fazer a ata da reunião. Então, quando o moleque tiver 18 anos, ele sai daquilo ali um líder. Efetivamente, os Demolês que eu conheço, que se dedicam, são uns caras maravilhosos. Eles são os caras que fazem a mudança na sociedade. E é secreto ou não? Não, não, não. É discreto. A maçonaria não é mais secreta. É porque o escoteiro é mais famoso. O escoteiro é famosão porque ele é legal. Ele tem que ter uma pegada de ir para a floresta, fazer fogo. Canivete. Tem uniforme também. Acho que o uniforme... Os Demolês têm uniforme também. O Demolês, vamos dizer assim, para usar um termo bem-humorado, seria uma maçonaria dente de leite, né? É. Eu acho que o Demolês tem mais organizados e melhores que é uma maçã. É, a molecada é muito empenhada. Porque eles têm um senso de irmandade animal, assim. E com a internet, então, eles têm um senso de unidade muito grande. Ainda mais agora que unificou as Demolês, que antes ainda você tinha ainda uns ritos diferentes, né? Dois grupos diferentes e agora unificou numa coisa só. Então, está bonito mesmo de ver. Você falou aí algumas vezes da Kabbalah, que parece que é bom a gente entrar nesse assunto porque ela é base para outras várias coisas que a gente vai falar lá na frente. Então, se você pudesse falar um pouco da Kabbalah historicamente e significado, seria ótimo. Ela é base porque... Basicamente, ele falou que fez escola de cinema, né? Então, todos os filmes, a jornada do herói vem da Kabbalah. E, na verdade, todos os livros de autoajuda vêm da Kabbalah. Por isso que eu fiquei apaixonado. Quando eu comecei a estudar história da arte e fui para essa área de mitologia, você vai, dentro da faculdade, vai estudar os pintores, o Renascimento e tal. E aí você chega na alquimia. E aí da alquimia era um conhecimento do próprio ser humano, né? Como é que você se torna uma pessoa melhor? E aí isso é fascinante, né? Eu vou contar a história e depois a galera deixa nos comentários o que vocês acharam. Mas está misturado com a história da magia, né? A história da humanidade. Você fala assim, o que é magia? Por que os caras que estavam nas pirâmides, os sacerdotes, eles eram considerados uns caras sobrenaturais, uns feiticeiros e tal? Aí eu vou falar a resposta e vocês vão falar, cara, não é possível, mas ao mesmo tempo é óbvio. Eles sabiam ler e escrever. Então pensa num mundo onde você tem 100% de analfabeto. E aí você tem uma galera que são os estudiosos e os caras desenvolvem a escrita. Então uma coisa que eu cito, quem me acompanha já viu isso, eu já falei em vários podcasts, mas é uma frase do Carl Sagan. Ele fala que um livro é a prova que o ser humano faz magia. Porque você pega um pedaço de árvore morta, uma casca de árvore, com um rabisco de tinta, com símbolos mágicos, aí você olha para aquilo, aí um maluco que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça, e a hora que você fecha aquele livro, você tem um conhecimento que veio literalmente do nada. E agora você sabe fazer alguma coisa. A magia sempre foi ciência, então. A magia é ciência, é você ter esse conhecimento. Então imagina que estava a galera construindo as coisas e aí você tinha o segredo lá de construir o barco. E tipo, eu passava para o meu filho, passava para o meu neto, mas de repente nos livros e nas anotações secretas eu podia dar aula para vocês três. E aí, isso estava guardado. Depois que eu morresse, eu continuava conversando com vocês através dos livros. E aí vocês continuavam pegando essas técnicas e aprimoraram. É basicamente ciência. Hoje você olha e fala, pô, isso é óbvio. Não é óbvio. Antes da ciência moderna como a gente conhece hoje, você tinha as sete artes liberais, né? É a base da ciência. Em algum momento, lá no começo da Idade Média, mudou-se, fez-se de uma outra forma e acabou se abandonando algumas dessas artes liberais, outras foram aprimoradas. Você lembra? As sete? Lembra aí. Já vou chegar nelas. É que você fala, por que é secreto também, né? E aí você tem a maçonaria, que, na verdade, ela não tinha esse nome naquela época. Eles eram os ritos iniciáticos só ainda sem nome. Mas eram as ordens de construtores, né? Maçom quer dizer construtor. Construtor do quê? De ponte, de aqueduto, de castelo, de passagem secreta de castelo, de fosso, né? De estrutura. Eles eram os engenheiros. Eles construíam as catapultas. Eles forjavam as espadas. Então, apesar de você ter esse domínio disso daí, não era uma coisa que podia ficar pública. Porque imagina que eu te ensino a forjar uma espada mais dura. Aí você pega esse conhecimento, vai para uma outra cidade, e os caras invadem a gente. Então, eram segredos militares. Então, para você entrar nessas ordens de sacerdotes, você tinha que ser iniciado. Por quê? Porque eu tinha que ter certeza absoluta que vocês iam ser confiáveis. Então, você ia passar o segredo de, pô, meu castelo é mais forte, a minha ponte é durável, né? A ponte é extremamente importante numa guerra. Você gosta de filme, vai falar do soldado Ryan. Ele é todo, ele gira em torno dos caras defenderem a ponte porque tem uma estratégia absurda. Então, é... A qualidade desse material de combate que você falou é importantíssimo. Se tiver um escudo fraco, o cara tem uma espada forte e você foi. Então, tem isso aí. Então, a galera que assistia, olhava esses caras e falava, peraí, esses caras, eles são uma casta diferente, né? E até, às vezes, temiam, né? Porque falavam, poxa, de onde veio esse conhecimento? Isso não pode ser natural, né? Isso ainda nem tinha Jesus. É a pegada dos camponeses. E aí, você tem a primeira grande divisão, né? Que você vai ter, de um lado, o Moisés, que todo mundo sabe aquela história dele, que ele é faraó, ele leva os... Que é a origem ali da Kabbalah judaica. Então, você tem os Dez Mandamentos, você tem as esferas, eles trazem todo esse conhecimento do quê? Do Livro dos Mortos, de toda essa parte egípcia. Então, conhecimentos de... Tanto de engenharia, de arquitetura, quanto espirituais. Tipo, como é que você fala com os mortos, como é que você se comporta depois que você vai para o outro mundo, etc. E os gregos levam também esse conhecimento para as escolas pitagóricas. A diferença, principalmente, dos judeus para os gregos, é que o judeu era monoteísta e o grego politeísta. Certo. Então, a Kabbalah judaica, ela acredita num ser humano. Você vai ter as esferas ou os níveis de consciência até chegar a Deus. E aí, você é criado à imagem de Deus e aí você tem que se tornar uma pessoa melhor através do quê? Das qualidades de Deus. Então, a bondade, sabedoria, inteligência, generosidade, etc. Para os gregos, eles eram politeístas. Então, Deus é a natureza. E aí, eles têm o teatro, que é a maneira como você aprende as coisas. Então, você assiste um filme, assiste uma novela, assiste um espetáculo de teatro e aprende com os personagens. E aí, você tinha as mesmas figuras. Então, você tinha um Deus da sabedoria, um Deus da inteligência, um Deus da beleza, e um Deus da generosidade. E aí, observando a interação entre essas alegorias, você aprende alguma coisa. Que é o princípio do cinema. Você está passando uma mensagem, etc. Então, esses dois, eles vão se desenvolver em paralelo. Então, o judaísmo, ele fica, por muito tempo, fechado, né? Passando lá de rabino. Enquanto os gregos, eles desenvolvem isso. Ele vai para os romanos. Aí, os romanos têm várias tretas com os gregos. Depois, entra pela Europa e vai tendo contato com outros povos, vai misturando tudo isso. Então, você vai ter as mitologias diferentes. Essa era a parte que eu adorava. Porque você tinha os deuses que eram muito parecidos uns com os outros. Aí, você fala, poxa, mas por que tem esse deus que tem a mesma qualidade, né? Mas aí, você pega e tem uns deuses que têm qualidades diferentes. Um exemplo que eu gosto de dar é Netuno e Poseidon. Você aprendeu na escola que é a mesma coisa, né? Não é? Mas não é. O Poseidon, ele é tipo um deus meio maléfico, assim. Ele faz tempestades, ele afunda os barcos, ele destrói as cidades. E o Netuno é um puta deus de gente boa. Ele só dá riqueza, prosperidade, etc. Por quê? Porque os gregos não tinham terminado de desenvolver a náutica tão bom como os romanos. Então, quando eles iam para o Mediterrâneo, você podia morrer ali no seu barquinho. Vinha uma tempestade, uma coisa... Então, os caras rezavam para aquele deus não matar eles. Os romanos já tinham os puta barcão para eles. Ali era o quintal deles. Então, o mar é sinônimo de riqueza. Aí Netuno é parça. Aí Netuno é parça. E aí você vai tendo essas mudanças. Então, o deus de uma religião pode ser o diabo da outra. Você tem os exemplos, claro, ali entre os persas, que eles brigavam com a Índia até hoje, né? E aí você tem os anjos de uma mitologia que são literalmente os demônios da outra mitologia. E os anjos da outra mitologia são os demônios da outra mitologia. Então, isso vai acontecendo. Essa parte que eu achei fascinante, né? E isso vai acontecendo. Então, essa cabala vai com o nome de gnosticismo, depois vai o platonismo, ele entra pela Europa e vai caminhando até o Renascimento. Que é a área onde começa a entrar a alquimia, as pinturas e toda essa pegada. Por quê? Porque esse caldo junta de novo ali na Itália. E aí, obviamente, você já vai ter passado pelas cruzadas, toda aquela parada e a Inquisição começa a perseguir os judeus e falar assim, o que é esse segredo que esses caras têm? O judeu chega no lugar, dá dois anos, o cara está próspero. Por quê? Porque a cabala é uma estrutura. depois eu vou detalhar um pouquinho e terminar a história. Eu ia te perguntar essa questão de ilustrar. É uma estrutura. Você não precisa nem ser judeu, mas você seguir a cabala é praticamente uma alta ajuda de coisas que você tem que fazer de tópicos. Mas posso fazer só um adendozinho que você está na comparação dos deuses? Eu acho interessante que lá no Mundo Freak que eu te assisti também, assistam lá, ouçam, no caso, muito boa, você fala de Constantino e fala das religiões cristãs. E aí, eu acho muito legal para a Dona Neide, que odeia todas as coisas que não sejam a religião dela, entender que existe um paralelo entre os próprios santos com os deuses, né? Existe porque eles foram sendo substituídos. Como é que eles fazem? Imagina que vocês são um povo pagão e eu sou o cristão. Aí eu quero dominar vocês. Ao invés de eu falar assim, não, agora vocês vão pegar e fazer essa festa e tal, eu falo assim, você tem uma divindade aí que era um deus que matou um dragão e tal. Agora a gente tem um santo que chama São Jorge que ele fez exatamente o que a sua divindade fez. E a data de comemoração dele é essa data que é a mesma que vocês comemoravam. Coincidentemente. E aí você some com o que tinha de divindade e vai substituindo. E muita gente fala, pô, mas como é que isso é possível, né? Eu falo assim, cara, se você voltar 20 anos para o passado com a camisa do Iron Maiden, antigamente, rock era do diabo. hoje tem rock gospel, tem funk gospel, tem pagode gospel, tem samba gospel, tudo que era do diabo... Rock gospel ganha grêmio. Tem filme pornô gospel, tarô gospel, eu gosto do filme pornô gospel, que é o cúmulo do estamos absorvendo a sua cultura. Eu desconheço, isso existe, não é possível. Eu acho que existe, só não tem palavrão. É sério. Deve ser um cúmulo. Eles são casados, aí eles rezam antes de transar. Se você digitar filme pornô gosto, você acha. Cada machadado é melhor. Mas o que eles querem? É absorver, é mais fácil, é mais barato, é mais tranquilo de você fazer isso. Mas isso acontece com todas as culturas, eles pegam nos quadrinhos e tal, por que você pega aquela galera da lacração e tal, eles não pegam e somem com o super herói, eles mudam. E aí você vai olhar, mudaram a cor, o gênero, tudo, cara. O que é mais fácil, em vez de você criar um outro personagem do zero, você pega um que está pronto e... Mas Marcelo, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu acho que faz parte da evolução. Porque assim, você pega, por exemplo, o Egito, ele é a origem desse conhecimento todo. Vamos pegar desse ponto zero, porque algumas outras tradições vão dar pontos zeros anteriores a esse. Algumas vão chegar na Atlântida como um ponto em comum e depois tudo distribui. Mas vamos pegar do Egito pra cá. Então você tem quando os faraós, quando o povo judeu se aproxima, ele leva esse conhecimento, porque você tem um período que tem os faraós ixos, né? Que eles são, eles invadem o Egito ali, eles tomam. Então você tem uma fase de faraós que são judeus. vai ser assim, porque é mais fácil. Então eles vão levar esse conhecimento embora com eles, vão mesclar com o deles e vão caminhar pra frente. Se você pega mais pra frente na Bíblia, por exemplo, você vai ver que Salomão, ele se aproxima da rainha de Sabá. Então você vai ver que a hora que isso volta pra África, leva um pouco, leva parte desse conhecimento que foi adquirido lá nessa mistura. Tem jeito, todo lugar que você vai fazer isso, você vai estar sempre mesclando, porque é mais fácil. É mais fácil. Ao invés de você começar tudo do zero, você pega um negócio que já tá pronto e vai substituindo. E aí eles trocaram todos os deuses antigos por santo da igreja. E a coisa mais legal ainda é que eles tinham, como todo mundo era analfabeto, se você olhar pra figura do santo, ela precisava contar a história do santo. Então às vezes o santo tá, você vê as imagens antigas, o santo tá carregando um monte de badulac com ele, ou ele tá, às vezes ele tá paradinho, às vezes ele tá numa posição que ele tá andando. Daí alguém que era iniciado, ele podia olhar e falar, se você ver uma estátua de um santo que ele tá parado, era que ele tinha um lugar fixo. Mas se ele tiver com o pezinho pra fora da batina ali, significava que ele não tinha um lugar fixo, ele andava e pregava. Então é só de você bater o olho na estátua, você podia contar a história daquele santo. E como que esse cara não é um bruxo? Aplicando semiótica que não era semiótica na época, mas esse entendimento de que você fazendo um desenho, você conta uma história, é um nível de alcance, de magia praticamente. Então vamos ver, onde é que eu parei? A gente tava ali no Renascimento, que é a origem do tarô, a origem de toda essa pegada. Quando eles chegam pros judeus e falam, vocês têm que se converter? Aí acontecem uns fenômenos, tipo os livros, o judaísmo começam a ser escritos, então surge ali o Zohar, porque os caras falavam, cara, a gente pode ir pra fogueira, como é que a gente vai preservar isso? E os rabinos eram contra pôr isso no papel, então tinha várias tretas, vários rabinos diferentes. Até então não tinha nada no papel. Tinha nada no papel. Imagina o quanto que não perdeu. E aí eles foram, juntavam pedaços de coisa e foi... A Kabbalah era uma tradição oral, né? Era uma tradição oral. Mas tinha muito das coisas que a gente tem da Grécia também era de tradição oral e foi tudo perdido, né? Você tinha, assim, uns templos que a galera não sabe pra que serve, porque não tem... Você tem a parte arqueológica da coisa, mas você não tem, tipo, o que era dito na cerimônia, né? Isso perdeu-se. E aí surge o tarô, que é um jeito de você explicar a Kabbalah pra quem é analfabeto. Então você tem o desenho. Então você tem 22 arcanos, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. Só que a letra do alfabeto hebraico não é que nem o português. Quando você fala em Aleph, você tá falando numa ideia. Tipo assim, vou dar um exemplo fácil. As duas primeiras letras é Aleph e Beit. Aleph é o sopro de Deus e Beit é a casa de Deus. Então o sopro de Deus, quando habita a casa de Deus, você tá um cara vivo. É a diferença de um cara que tá vivo e tá morto. Ele respira ou não. Então o sopro tá lá. Só que pros gregos ali você pega Aleph alfabeta ou pra gente o alfabeto. Só que isso é tudo simbólico. Então se você não tem o alfabeto, você não está vivo. Agora vamos trazer pro nosso nível assim. Se você não tem o alfabeto, você não consegue participar da vida. Então vamos supor que esse podcast fosse em russo e eu estivesse falando russo aqui. E vocês estivessem aí parado. Vocês não estão entendendo nada do que eu tô falando. O cara que tá escutando a gente não tá entendendo nada. E eu posso tá passando o segredo da vida, mas você não tem o alfabeto. Você não tá participando da vida. Então tá vendo? Eles pegam coisas em muitos níveis. Que era como os judeus faziam. Era uma pegada assim de contar a história e não contar. Que eles também tinham uma outra parada que eu acho genial que é a guematria. Que é a substituição de letra por número. Então eles trocavam as palavras. Eles não tinham um, dois, três, quatro, cinco que nem a gente tem. Isso é o que a gente aprendeu na escola os números indo-arábicos. Isso aí surge na Índia muito pra frente. Então pra eles o alf e o um era a mesma coisa. O beit e o dois era a mesma coisa. Então quando você escrevia uma palavra e fazia uma conta era a mesma coisa. Então palavras iguais elas têm mais ou menos a mesma ideia. E aí um exemplo claro pra vocês explodirem a cabeça. Imagina que arca, o barco tem o mesmo valor numérico que escola. Animal tem o mesmo valor numérico que aluno. E dilúvio tem o mesmo valor numérico que ignorância. Se eu te contar agora pra vocês a história de Noé que juntou alunos de todas as filosofias numa escola e eles se trancaram fora da humanidade que estava sendo tragada pela ignorância. E conseguiram preservar esses conhecimentos até que a ignorância secou e aí esses conhecimentos voltaram pra povoar a civilização. Não faz muito mais sentido do que uma história de barquinho com dois de cada bicho no meio do mar. Então era um jeito simbólico. Você trocando essas coisas você criava uma historinha um conto de fadas um conto mágico que era passado pras crianças e aí quando você era alfabetizado iniciado você olhava e falava ah peraí então na verdade a parada é outra. Sem a chave você não abre. E aí você tem os irmãos Grimm você tem todos os contos de fada que tem essa pegada de trocar coisa branca de neve você tem a alquimia a branca de neve é a alquimia então ela tem os cabelos pretos que é o nigredo a pele branca o albedo os lábios vermelhos do Rubeu e aí a igreja que é a madrasta da alquimia fica com inveja da beleza da alquimia e dá uma massa envenenada e fala que a alquimia é do demônio e aí a alquimia morre e aí ela é guardada pelas sete planetas que são as sete virtudes as artes liberais e tal os anões e aí o príncipe vem e encontra ela o príncipe é a gente e aí você desperta a alquimia e casa com ela e aí depois no final você queima a igreja puta conta o Místico Matrix também você vai olhar é o Neo é o Escolhido aí ele tem que fazer o primeiro salto toda uma parada Star Wars a mesma coisa então ao longo da história da humanidade os caras que eram iniciados eles vão colocando esses ensinamentos gnósticos dentro de filme dentro de pintura dentro de teatro dentro de tudo que vocês imaginarem e aí você conversa um com o outro a explicação da Santa Ceia pelos signos do Zodíaco é maravilhosa quando você vê vamos gerar esse corte isso é maravilhoso você sabe direitinho quais são eu não vou lembrar de cabeça mas é a hora você tem que pegar a imagem você pega Jesus o sol você pega todos e como ele falou que assim a maneira como ele está vai desenvolvendo então assim as cores dos apóstolos tem tudo a ver com o signo que ele está passando a posição como ele está então você vai ver um falando no ouvido do outro você vai ver um que vai puxar para touro o outro puxa para peixes é bem complexo perde-se sei lá uma meia hora quarenta minutos explicando só o tem que estar com a imagem tem que estar com a imagem é muito legal por favor já que a gente tocou vamos falar do Star Wars que eu acho que é um negócio que ilustra muito bem eu posso pegar a imagem e jogar aqui na TV pode ser pode ser mas vamos no Star Wars primeiro porque eu acho que o Star Wars é mais direto a gente tem que chegar no Star Wars porque parece que o cara ah não mas aí o Jorge Lucas tirou da cartola e tal não não tirou da cartola esse conhecimento da alquimia ele vai vindo então você tem ali a cabala cristã da origem a alquimia depois Rosa Cruz e por volta lá do século XVI isso tudo está fervilhando na Europa e aí em 1666 Londres pega fogo a cidade inteira é consumida e nesse meio tempo os templários foram perseguidos já que Demolay foi queimado os construtores ficaram escondidos em guildas onde eles preservavam isso dentro da geometria sagrada então o que é geometria sagrada? você construiu uma catedral e aí as coisas que você precisa passar elas estão escondidas nas imagens na geometria em certos lugares em certos períodos do ano o sol bate numa num vitral e põe um símbolo no chão no ponto certo de onde tem que estar então eles passavam muita mensagem desse jeito e aí com esse negócio de Londres de queimar eles reúnem todas as guildas de construtores em Londres pra reconstruir a cidade em pedra e aí os caras passam 50 anos lá e aí eles começam a se reunir em taverna e aí da origem é o que a gente chama de maçonaria na época moderna porque aí eles param de falar você não precisava mais ser pedreiro arquiteto como a gente não tava no boteco e eles estavam com o nego fugindo da inquisição o tempo inteiro o cara falava que a terra era redonda queriam mandar pra fogueira falava que a terra girava em torno do sol queriam mandar pra fogueira falavam que tinha evolução queriam mandar pra fogueira então todos esses cientistas foram sendo cooptados pra dentro dessas ordens e aí nesse período 1717 a maçonaria deixa de ser operativa e ela passa a ser especulativa então começam a entrar filósofos escritores pensadores cientistas etc e aí eles montam a Royal Academy of Art Science que teve até o Isaac Newton que era alquimista e aí você tem a época nova da maçonaria e aí eles influenciam as outras partes então a Revolução Francesa influenciada e aí você espalha pelo mundo essa ideia de fraternidade igualdade justiça e ficou uma ordem secreta ela ficou secreta por muito tempo por quê? porque a Inquisição oferecia tipo grana se você entregasse então sei lá se vocês fossem da maçonaria eu entrasse e aí eu entregasse vocês pra Inquisição eu pegava uma parte da grana de vocês então era super interessante você dedurar os caras e aí matavam os caras e tal então você tinha um monte de regra que se você trair a maçonaria você vai ser morto e umas pegadas dessas e aí hoje em dia não precisa mais disso com internet com toda essa parada a gente chega século XX, XXI você tem aí depois o Kardec entra com a parte do espiritismo espiritualismo aí a teosofia traz essa pegada do espiritualismo que vem lá do oriente né e aí você monta a Golden Dawn que era uma tentativa de entender a arte a ciência e a religião tá vendo a gente tá quase chegando no Star Wars a gente tá caminhando ali aí surge a Lester Crowley tem toda aquela parte da Golden Dawn e aí você chega no Campbell que era um cara que era profano ele era historiador e ele descobre essa parada dos mitos ele fala peraí cara mas aqui tem tudo igual tudo parecido e tal e ele e o Jung são dois pais que eles entram em paralelos o Jung chama tudo de inconsciente coletivo e o Campbell chama tudo de monomito que é porra por que que tem um deus da guerra em todos os lugares por que que tem um deus do mar e aí eles juntam isso e esse Campbell é uma figura fantástica e ele tem vários livros é o poder do mito herói de mil faces e tal e ele tem um documentário que é o poder do mito que foi gravado pelo George Lucas e Steven Spielberg e aí logo em seguida os caras pegam tudo aquilo que eles pegaram de cabala jornada do herói e fazem o Star Wars porque o Star Wars é praticamente uma religião porque ele tem toda essa estrutura da jornada do herói de toda essa pegada faz lá os paralelos vamos fazer esses paralelos vamos ver esses paralelos a gente tem que entender tem coisas que é um absurdo não existe um vídeo só pra isso na internet entendeu isso é um excelente vídeo que nós vamos produzir agora então vamos produzir então antes disso a gente tem que falar assim o que que tem é essa árvore da vida você consegue me arrumar uma imagem de árvore da vida essa estrutura da árvore ela tá em todas as todas as mitologias todas as culturas e tal então lá em cima o que é terra você tem Deus ou divindade Alá o universo o que você quiser e embaixo você tem Malkuth que é o reino Jesus não fala assim o reino dos meus pais tem muitas moradas as moradas são essas esferas então Malkuth ali embaixo é o reino material é a matéria é nós aqui entendi e aí você vai começar a jornada do herói pra subir são 10 passos em direção a Deus vê como a amarelinha tem tudo a ver com a pegada e só pra deixar claro esses 10 passos são o que você falou de autoajuda da cabala é a mesma coisa exatamente a mesma coisa eles são passos filosóficos por isso que os judeus eram prósperos exatamente porque o cara seguia isso a hora que eu terminar essa explicação você vai falar o cara é óbvio daqui pro sucesso é óbvio daqui pro sucesso e os dois jornada do herói é 12 passos tem alguma distorcação que não pega não porque você vai ter os 12 passos vão ser baseados no zodíaco o zodíaco tá ali você tá vendo que tem os caminhos são 22 caminhos você tem 12 signos 7 planetas e 3 elementos então tá tudo aí dentro então você vai andar então estamos olhando o ser humano comum lá embaixo tem um véu de nefesh que é o reino das pessoas como diz lá a Rita ali as pessoas da sala de jantar elas estão ocupadas em comer e morrer as pessoas da sala de jantar estão abaixo do véu de nefesh o sábio ou qualquer pessoa que deseja se tornar melhor ele vai olhar e falar tem alguma coisa a mais na humanidade e aí ele vai dar o primeiro passo pra Iesode que tá ali o número 9 que é a lua porque a lua porque a lua é um reflexo do sol a lua não tem brilho na alquimia o sol brilha o sol é você o sol é nós faixa preta master e a lua é o cara que você não tá brilhando ainda então o que você faz você vai ver reflexo dos outros você fala peraí cara então a gente tá montando um podcast como é que vocês vão montar esse podcast a primeira coisa que vocês fizeram é olhar os podcasts de sucesso falar o que que funciona o que que não funciona e aí vocês pegam o que vocês acham que funciona e descartam o que vocês acham que não funciona obviamente se você pegar 10 podcasters cada um vai olhar os outros podcasters e pegar o que funciona e o que não funciona então você vai ter uma gama gigante de coisas diferentes por isso que a lua a lua tem fases tem a lua cheia a lua minguante lua crescente por quê? porque são reflexos do que você quer ser no meu caso comediante você vai falar vou montar um show de stand up ou um filme vou montar então você vai ter vários cineastas vários comediantes você vai olhar isso aqui eu gosto isso aqui eu acho uma merda e aí você e você tem que estudar então esse primeiro passo é estudar que é meio que a coisa do hermetismo também é a parte do hermetismo é o primeiro passo você precisa de muitos mestres muitas porque você tem que ver toda a lua mas quando você tá olhando a lua essa é a sacada esse é o segredo quando você tá olhando a lua você tá olhando pra você então se eu tô lendo um livro ou um comediante ou um cineasta e eu falo eu gostei dele é porque ele reflete bastante de você você fala o meu favorito é um cara que reflete muito de você e os caras que você não gosta são aquela lua nova lua vazia é o que não tem nada mas como é que você vai saber que você é um comediante fodão tipo você não assiste nenhum stand up de nenhum comediante você não tem você não tem material você vai falar assim eu quero ser um diretor de cinema quantos filmes você viu sei lá Sessão da Tarde você nunca vai ser um cineasta Lagoa Azul então você precisa de repertório por isso aí você tem na alquimia essa dualidade de sol e lua você vê um atrás do outro aí você entrou você é um cara que acabou de entrar no dojo aí você vai pro próximo passo nota que isso parece uma escada certo então pra acabar lá a gente chama de escada de Jacó que é a escada de um profeta que ele dorme com a cabeça na pedra e aí vê os anjos subindo e descendo que é essa pegada os anjos que sobem e descem até Deus e a gente tá querendo chegar em Deus Deus é Spielberg sei lá aí a gente vai pro próximo passo que é razão de um lado esquerdo e emoção do lado direito então tá lá Rod e Netza por quê? porque você precisa de razão e de emoção por que que o primeiro passo de aprendiz é o Rod? o Rod seria o da esquerda laranja isso, laranja então você vai continuar esse caminho por quê? você fala assim beleza, eu quero ser cineasta ou comediante então o que que eu vou começar a fazer? eu preciso ler material então eu vou pegar aquele livro do Seifert por exemplo que é do caralho mas minha esposa me deu de presente e falei achei que ia ter um monte de piada não tem tem um monte de anotação ele não faz mas é as anotações dele o cara transforma em piada não sei se vocês leram então você vai ter que ir manual então quando você entra na faculdade de arquitetura você tem que aprender cálculo, base você tem que ter a parte técnica da coisa como é que movimenta que câmera que tem então você precisa de conhecimento você precisa de razão e aí você tem que ir pra prática que é Netza você cruza ali e aí dá um dia inteiro só pra falar esse caminho vermelho no meio é a torre do tarot é o forno ele tá falando que a gente tá nessa jornada você tá aqui eu tô ali em cima mas eu entendo saiu daqui veio o cacá e aí você vai trabalhar isso o outro lado é a emoção você tem que pôr a mão na massa você tem que você tem que praticar você pode ler todos os livros de natação do mundo se você não entrar numa piscina você não sabe nadar você pode ler todos os livros de piada do mundo se você não subir no cima do palco e ver os caras olhando pra sua cara e falar você não é comediante por outro lado se você não tiver um puta material preparado você vai subir em cima do palco e passar vergonha concorda? concorda que tem que ter os dois? concordo concorda que tem que ter os dois quando você domina os dois você sobe pro próximo passo que é o sol que é o mestre Tiferet Tiferet é o sol é Jesus é o comediante então todo cara que você vira e fala cara é comediante de stand up e você olha pro cara e você vê que o cara já é um cara ele não é uma cópia de outros caras ele tem uma identidade esse cara tá no sol então é é o nosso gol quando você olha tipo um filme do Tarantino é do Tarantino o Tarantino tá no sol então quando você pega alguma coisa se o cara é bom ou ruim isso é gosto pessoal tem gente que vai amar eu adoro o Joselic que é o que faz as piadas o Anthony Gesson tem gente que odeia mas o cara é sol é inquestionável o Seinfeld você vai ter vários caras que eles tem um estilo então você tenta desenvolver ele é o faixa preta porém na cabala você vai ver Jesus é o meio do caminho e lá em cima pois é agora eu tô curioso por que isso? porque pra você participar dessa parada e mudar o mundo você primeiro precisa se lapidar então na maçonaria a gente usa aquela parada tem a pedra bruta a pedra lapidada e o edifício social então você já achou ali seu ponto e aí você vai trazer isso pro mundo então você vai produzir vídeos produzir comédias shows e aí vai fazer o que? sei lá trazer felicidade cada um vai ter alguma coisa que vai querer fazer então você vai começar a participar da da comunidade que esse seria o próximo passo então ali você vai ter Gevra que é o rigor e Resed que é a misericórdia ou o projeto são os dois que geralmente numa loja maçônica quando uma empresa é a tesouraria e a hospitalaria então é o planejamento e a execução das coisas então vocês falam pô eu vou montar um podcast aqui beleza vocês tem que ter duas coisas vocês já tem ali tem o domínio e vocês estão querendo ser os melhores podcasters tal eu vi lá já ganhado até então tá indo no caminho então como é que você faz isso? Gevurá é o dinheiro você fala quanto é que custa? o dia que a gente vai fazer? vou gravar da minha casa a gente vai montar um estúdio isso aqui custa dinheiro e o outro lado é o planejamento quem que eu vou convidar os caras Zé Roelio eu vou convidar os caras famosos tem uns caras melhor que outros então vocês tem que planejar se você não acertar o custo e planejamento seu podcast de vocês caga você pode ser o melhor cineasta do mundo o melhor comediante do mundo não tem podcast ou seja não tem interação a galera que tá lá fora não tá falando com a gente então você precisa dominar isso então você sobe mais um degrau e aí a gente chega ali no limite da arte ao abismo que é mais ou menos aonde a gente vai que é parecido com o DEF é porque isso demora anos pra desenvolver o estudo cabalístico demora décadas às vezes anos pra você se tornar realmente um cara muito bom e aí você vai pra Binar que é Saturno que é o último passo que um ser humano consegue chegar que é o preto ali ainda não é na reta né não não ele tá ali na esquerda Binar Saturno que é o nosso limite só uma coisa o do meio ali esse DAT DAT como é que é mesmo DAT né de Darth Vader DAT quer dizer o conhecimento tudo vai circular em volta de obter conhecimento e o conhecimento é um abismo por quê? porque ele vai depender lá de cima então tá vendo aquelas duas escadinhas amarelas lá em cima diante de Deus Deus vai projetar alguma ideia então tudo bem a gente tá subindo ainda Binar é o nosso limite é a nossa cerca Binar quer dizer chat que é o que você chega lá quer dizer literalmente cerca que é a cerca do que a gente conhece então você nunca pode saber uma coisa que você não sabe todas as suas decisões da vida de rigor de misericórdia de projeto só podem ser tomadas essas decisões baseadas em coisas que você sabe então por exemplo aí eu pedi pra ele põe uma árvore da vida ele ficou olhando lá ele não sabia o que era uma árvore da vida então enquanto ele não descobriu que era uma árvore da vida a gente não tinha o desenho do mesmo jeito que vocês falam assim pô eu queria sei lá ter um entrevistado pra falar de dança você conhece alguém que dança? não então você não tem não tá na sua cerca hoje graças a Zeus a gente tem o Google né então você digita lá e ele tá passando então Binar é o limite do que você conhece já Rockmar não Rockmar é a sabedoria a sabedoria é tudo aquilo que você não conhece e aí quando mais você conhece alguma coisa mais você sabe que você não conhece nada então vamos supor que amanhã eu queira virar um comediante aí eu vou descobrir que você vai ter que sei lá alugar o lugar do lugar você tem que ter piada você tem que ter um roteiro você tem que decorar as falas você tem que não sei o que tem um monte de estilo de comédia e tem até faculdade pra isso ou seja amanhã se eu decidi virar comediante eu já descubro que eu tenho que estudar mais 50 matérias e se eu decidir fazer um filme amanhã eu vou descobrir que pra ser um cineasta eu tenho que saber iluminação som técnica um bilhão de matérias até aprender ou seja ao invés de eu ficar mais inteligente eu apenas descobri que eu sei menos dá pra entender é um paradoxo que é aquela ideia de quanto mais você sabe mais você sabe que você não sabe e aí você cai naquele Dunning-Kruger que são as pessoas completamente imbecis e estúpidas são as que acham que sabem aquele burro convicto burro convicto mas aí essa é a sabedoria por isso que é sabedoria então qual é a nossa ideia a gente tem que aumentar isso como é que a gente aumenta isso nos tornando sábios então aí a gente tem aquele paradoxo é a ordem que é o Saturno e caos dos gregos que é a sabedoria caos é tudo aquilo que tá fora ordem é tudo aquilo que eu sei então hoje a gente tá falando aqui aí você vai num stand-up você vai num outro lugar e vê um cara contar uma piada você fala isso aí é mó legal aí você já anota e fala vou usar no meu show ou seja você já viu uma coisa que estava na sabedoria do caos e você trouxe pra dentro da sua cerca amanhã você vai contar a piada os caras riam não aí você vai refinando então sua cerca tá aumentando qual é o objetivo de um mago de um alquimista deixar sua cerca o máximo que ela puder só que cara o que a gente sabe ali de binário é burra nenhuma em comparação com a sabedoria do mundo o Alan Moore ele tem uma frase que eu adoro que ele fala assim binar é a espuminha da praia quando vem aquela onda a onda vem e sai é uma espuminha sabedoria é o mar porque a gente sei lá a gente vai viver 80 anos como um brasileiro branco no século 21 e tal a gente tem um conhecimento ínfimo o que são todas as pessoas com tudo que elas aprenderam com todas as sabedorias de tudo e aí você entra no processo da Kabbalah que fala de reencarnação espiritual você só consegue passar daí morrendo talvez a gente consiga fazer uma analogia com o filme que é o que vocês gostam talvez extrapolar a gente vai para a analogia daqui a pouco extrapolar por exemplo seria aquele filme Lúcia onde ela adquire todo o conhecimento isso você extrapolou Lúcia é bem essa pegada 100% ela pega todo o conhecimento de tudo e aí no final ela se torna Deus Deus é o último passo é o tudo e aí dentro da Kabbalah ele fala assim por que a gente está aqui ele fala Deus é o universo mas o universo sabe tudo é chato você não tem descoberta qual a coisa mais dá mais tesão na vida é quando você aprende um negócio novo você fala pô eu não sabia isso agora eu sei então como é que Deus Deus é não é um homenzinho Deus é o universo como é que o universo aprende algo novo e tem tesão se ele se dividir então ele se divide em dois e aí uma parte acha a outra e fala pô eu te ensinei um negócio e você fala caralho que legal aprendi isso e aí ele se divide em bilhões de seres e bilhões de planetas e bilhões de mundos e sóis e etc e aí a gente reencarna então é a tal da fagulha divina da teosofia das ordens iniciáticas então tipo pum você encarnou então você tem um pouquinho dessa fagulha dos cineastas tem um pouquinho dessa fagulha de comediante então teoricamente você vai viver aqui e depois se você morrer o que você pode fazer você volta pro universo e aí depois você vai ser um comediante grego do século 3 que tipo de piada que os caras contavam na Grécia no século 3 o que fazia as pessoas rirem na Europa medieval e não ir pra inquisição não terminar na fogueira então esse seria o nosso espírito coletivo que o Jung chama de inconsciente coletivo que seria o que a alma de todos os comediantes do universo formam uma egrégora que é essa essa egrégora final que a gente estaria indo pra lá todo conhecimento de todas as piadas de todas as culturas de todos os tempos era muito do caralho muito da hora né essa estrutura essa estrutura serve pra tudo porque essa estrutura é universal você joga ele jogou o humor aí um exemplo ele jogou o humor mas eu posso jogar padeiro eu posso jogar arquitetura eles são todos esses conjuntos os personagens do Star Wars agora a gente vai pro corte que vocês queriam você precisa entender essa sua vida nós temos dois cortes tá maravilhoso e aí você se conecta com Deus então qual é o objetivo ali é um e aí embaixo é dez um mais zero é um então o objetivo da alquimia é você trazer Deus até a terra então o Da Vinci no Michelangelo ele esculpe tem uma figura da vida dele que ele faz uma estátua de um cavalo poderoso cavalo e aí o cara o prefeito da cidade chega e fala caramba ontem tinha uma pedrona gigante aqui hoje tem esse cavalo e tal como é que você fez aí o Michelangelo fala assim é fácil eu peguei essa pedra e tirei tudo que não era cavalo e aí é o que a gente tá fazendo então a gente tá tentando se tornar o melhor comediante o melhor podcast o melhor escritor deixa eu te fazer uma pergunta agora que então no final das contas é a cabala aplicada dessa forma é como você se tornar o melhor ou um especialista em determinada coisa perfeito e se a gente for colocar porque que os judeus eram prósperos naquele exemplo que você deu anteriormente o cara tem o checklist de fábrica então ele se tornava o melhor naquilo que ele se propunha fazer com esses passos esse é o código fonte da matrix quando a pessoa chegava e onde a gente via lá um cruzamento um judeu que chegava e andava um pouquinho ali ele enxergava uma padaria então você entende o universo ao seu redor entende o que as pessoas estão precisando e aí você se torna aquilo que tá fazendo falta e aí os 10 monumentos seria uma versão um pouco mais engessada 10 monumentos é uma versão mais fácil você fala não matarás é não matarás é sua essência não terá outro deus aí daria eu teria que preparar isso mas cada um dos 10 mandamentos é uma esfera mas não é literal não é falar não pegará a mulher do outro é tipo não roubará as piadas do outro seja original mas uma coisa não roubarás a piada do outro é maravilhoso cada um ele afeta cada um ele afeta um estilo do seu mas é que tá a galera que fica copiando dos outros ele acha que ele tá enganando quem só quem não conhece porque a hora que tipo todos os comediantes eles tipo sei lá você rouba uma piada do Seinfeld e conta você vai se achar uma qualquer pessoa que tiver além da sua cerquinha sabe que você não é legítimo e tem uma frase agora não sei se é de Freud ou de Jung que fala ou você se torna especialista em algo ou você não é ninguém que eu acho que tem uma parada meio porque porque se você escolhe uma coisa e se aprofunda ou tira tudo que não é cavalo você tá com um ideal de melhor daquele segmento e você tá indo em direção àquilo né você se torna importante pelo menos naquele segmento pra aquele conhecimento total que seria o resto do mar ali é o que a gente chama de PHD que o cara estuda e aí ele vai ganha uma coisa que ninguém nunca fez então esse é o objetivo olha que bacana o diagrama que ele fez do por exemplo quando ele montou seu podcast aqui então aqui quando ele colocou que você você não vai ser o mais rico mas você vai ser único quem vai olhar quando ele colocou cada etapa do trabalho de vocês aqui olhando pra esse diagrama você consegue detectar onde você tá tendo que melhorar onde que não exatamente vocês olham e falam assim estamos gastando muito não estamos escolhendo os convidados que não tem nada a ver com o meu público e aí você vê tudo não, a gente tá muito técnico não, a gente tá chamando uns caras que só faz palhaçada não sabe nada e aí você se ajusta e tem gosto pra tudo eu acho que tem uma coisa também da imortalidade ali do você deixar um legado se você atingir essa coisa do ponto ideal você chegar ali no tipo de arte você tá deixando pra frente essa estrutura é maravilhosa você joga tudo aqui por exemplo aqui quando você joga os planetas aqui é o sol é a terra a lua me corrija se eu errar é Marte né não é que é Mercúrio então assim aqui é o sol aí você pega uma frase de Jesus que tá na Bíblia ninguém vai ao pai se não por mim se você ver o sol que é diferente aqui tem ligação com todas as efílias menos com o Malcute aqui embaixo então pra poder chegar ao pai lá em cima você tem que você tem que conquistar essa fase e chegar aqui se você chegou aqui você vai e essas ligações elas representam o que exatamente? são estruturas mais específicas é a combinação de cada uma e aí você tem os arcanos do tarô as letras hebraicas daí nasce o tarô daí nasce o tarô então você tem o naipe o asla em cima até o 10 de 4 elementos fogo, água, ar e terra e somado com os 22 arcanos maiores que são essas coligações e agora finalmente a gente pode explicar o Star Wars Star Wars que é o clássico esquece tudo que depois a Disney fez mas Star Wars clássico você tem o Luke Skywalker que é o sol ele é o Jedi que vai trazer o domínio da força e tal e vai fazer toda a parada a gente não acha essa árvore na internet? acha? essa árvore que eu fiz a árvore não a árvore com os os dois acho que o Star Wars procura aí essa aí mesmo tá vendo? essa é a antigona essa é a estrutura deles ah, aqui tá o Palpatine que tá aqui eu achei que o Darth Vader estaria aqui mesmo não, o Darth Vader ele vai tá lá em cima por conta da redenção é quando você não não atinge o abismo o abismo ele parece algo fechado que é sempre aquele vilão que não é tão vilão então vamos lá primeiro você tem lá Luke Skywalker no centro ele é o Jedi que vai fazer toda a força e aí você tem a irmã dele que é a Lua que também tá lá e teoricamente no Isis e Osíris nos mitos eles se casam mas a galera achou que ia ser incesto ia ser muito ruim então eles deram aquela mexida mas tem um flerte rola um flerte rola um flerte e depois sai da parada então ela a princesa ela vai ser salva pelo príncipe o que que é o príncipe? não tem nada de sexista nisso o príncipe é a gente é o nosso eu superior é o Jedi que vai pelo caminho da força do bem mas ela tá aprisionada pelo dragão então todo conto de fada que se preze tem uma princesa que tá presa no dragão o dragão os quatro elementos então ele tem ali o emocional o intelectual o material e o espiritual presos então o dragão no conto lá do Tolkien ele voa ele cospe fogo ele nada é um réptil ele junta tesouros mas ele não não gasta o hobbit né o hobbit e no Star Wars no Jabba que é o próprio dragão que fica dentro da caverna e ele fica com a Leia presa então vê todos os contos de fada tão ali no Star Wars então o Jabba é o dragão e aí ele vai ter essa jornada ele vai ter o intelecto que é a razão e a emoção então a razão é representada pelo robô que fala todas as línguas do universo tem todos os protocolos mas é um tapado medroso e um outro robô que é a emoção que é a prática ele só conversa por bip bip mas ele é um puta esperto ele é o mais esperto da série inteira que é o amor e eles são os companheiros você vê que depois no Harry Potter é a mesma jornada o Harry Potter ele está e aí ambos eles começam eles não sabem que eles são os Jedi ele mora ele é o fazendeiro num planeta que é deserto e mora com o tio então ele não sabe quem ele é ele recebe o chamado da aventura se liga no Harry Potter ele também vai ser o mago mais pica das galáxias e tal mas ele está ali morando debaixo de uma caverna debaixo da escada com os tios muggles que são os trouxas que eram um mundo fora de Hogwarts tinha havido uma coisa sem conhecimento e aí é, sem conhecimento vê o que eu falei de cabala bate tudo e aí os caras vão pra lá ele atravessava o muro da estação fica bem aqui é, o muro da estação eu tenho uma depois um desenho do Harry Potter e aí ele entra pra Hogwarts e o Jedi ele entra pra pegada e fala pô, existe a força e aí ele tem esses dois companheiros de jornada e aí ele vai pra frente ele precisa se desenvolver e juntar os seus companheiros de jornada que são quem? o Marte que é o rigor que seria no tarot é a figura do carro lembra o arcano tarot do carro já o Han Solo ele tem a nave que é a Millennium Falcon que é o carro e o tarot ele representa ali o Marte ele vai ter uma virtude e um defeito então a virtude é a diligência o defeito é a ira e aí você tem que ver que o Han Solo ele não tá sozinho ele tem o Chewbacca que é a ira e aí você tem o Jack e o Hyde o Hulk e o Banner você tem vários arquétipos que bebem ali da mesma fonte né e do outro lado você tem o Mestre que é onde ele vai terminar o conhecimento dele que nas lendas antigas ali a gente tem o Rei Arthur e onde tá o Yod é o Santo Grau você vai atrás do Santo Grau e ali é a carta do tarot do Eremita que é a letra hebraica Yod que é uma letra que parece uma virgulinha ela é pequenininha e nas cores do Renascimento ele tem a paleta de cores lembra aqueles desenhos você consegue pôr outra imagem rapidinho depois voltar só pra não falar que eu tô inventando tá vendo que é um verde clarinho no Santo Grau na ponta na ponte então volta e o Yod é aquele pontinho ali a menor letra que tem e aí o cara genialmente faz um mestre que ele é um Eremita ele é o menor personagem de todos ele é verde claro e ele chama Yoda quais as chances disso ser uma coincidência sim e aí ele entende tanto que o adversário final do Sol é a Sombra tanto que ele o Luke vai ter que passar no final quem ele enfrenta é ele mesmo e aí você tem o Darth Vader que o tempo inteiro parece ser o vilão parece ser o vilão parece ser o vilão quando o cara domina o lado negro da força ele descobre que ele é o pai dele o Saturn é o pai do Sol e aí ele descobre que na verdade o grande vilão é o imperador ou no caso do Harry Potter vai ser o Voldemort e aí você vai ter o Thanos o Thanos é mais óbvio ainda que ele junta as esferas pra fazer a coisa dele as esferas tem até as cores da árvore volta lá de novo por favor as joias do infinito as cores das joias do infinito e não é coincidência não o Thanos é o grande vilão e os heróis dos Vingadores também eu fiz uma da cabala dos Vingadores você tem tudo você tem o Thor que é o deus do trovão o Capitão América que é o Sol a Viúva Negra que é a Graça o Cientista o Tony Stark que é o Rico então você tem todos os arquétipos em volta por isso que essas franquias arrebentam a Liga da Justiça é a mesma coisa você tem o Super Homem no meio o Batman que é o Saturno Sombrio você vai ter ali o Flash que é o que corre o Mercúrio você vai ter o Caçador de Marte você tem o Cara do Anel que é a Vontade você tem a Princesa a Diana que é a Mulher Maravilha você tem toda a parada ali esse arquétipo essa estrutura ela é universal ela é a estrutura como é feita a matéria então assim você vai se identificar se você não se identifica conscientemente você se identifica inconscientemente aí você cai no Jung você cai na estrutura você vai ver qual que é o herói que mais te chama a atenção dentro dessa história qual o personagem que você se identifica mais aquele que te agride aquele que você não curte e aí a parada vai, vai, vai eu fiz acho que uns 50 posters desse pra ir brincando no blog porque é jornada pra você estudar ah, legal pra caramba cinema é isso aqui, essa parte que eu achei que era o Darth Vader justamente pelo nome ser parecido o Darth Vader ele é o pai mas aí você transcende ele vai lá até o conhecimento a hora que ele conhece ele fala o Darth Vader é um cara que foi corrompido pela força e tal na verdade ele é um herói caído mas ele só se redime no final do terceiro a hora que ele ele fala cara, você é meu filho eu me arrependi das merdas que eu fiz ao imperador aí mas isso me pega pegando no primeiro filme claro que tem a parte da originalidade do cara ali de colocar um drama extra a mais mas não sei se tem a ver mas ele vai pro lado negro a partir do momento que ele quer buscar um conhecimento pra evitar uma coisa inevitável mas ele cede a emoção ele cede aos instintos então ele tem raiva ele tem mágoa ele tem inveja então ele não transcende pro porque pra você subir você tem que estar leve e alguns sentimentos eles são mais pesados pra te segurar mais perto do instinto animal do que do sopro divino mais perto de Malkuth do que perto do Didat então assim é esse pro balão subir ele tem que soltar o peso você vai ver a mesma estrutura no Matrix é a mesma coisa tanto que você tem o que o traidor faz você tem o Nil que é o Sol a Trinity que é o verde o Morpheus que é o Iesode que puxa o Nil da Matrix a Matrix que tá ali embaixo e aí ele vai subindo o agente Smith que quer patrulhar toda a Matrix e aí ele tem o Cypher que é o traidor ele fala assim cara eu tô muito feliz sendo um cara filha da puta lá na Matrix porque que eu sei a verdade mas é a mesma coisa a hora que você transcende e começa a olhar o mundo aí você olha e fala assim cara meu esses políticos são todos uns filhos da puta tudo tá ruim você se sente mal por isso que a hora que você foge daquela ilusão da galera da turba você é o Brasil imagina que você desperta e olha e fala assim mano só tem filha da puta é dois palhaços todo mundo você só quer dinheiro você fica você fica down você fica deprimido daí você tem a Nabucodonosor que é a cara que aí o Morpheus fala assim cara eu só te dei a verdade a verdade é que você mora no Brasil a gente tá tudo fudido mas essa é a pegada e por isso que é mais sombrio a parada né daí ele sai do mundo que é todo colorido também dos mogs e Hogwarts vai ficando cada vez mais sombria né na série dos filmes a gente pode aplicar isso pra NNN filmes incrível incrível pra caralho pra nossa vida tipo se fizeram comediante eu não sei você faz um curso é talento você vai cara até tem curso mas é muito mas tudo que você falou mas é prática você tentou encaixar é bem é por ali mas cineasta não aí você precisa de uma parte técnica iluminação tudo bem claro você poderia aprender na raça mas é mais fácil as guildas e aí você vê uma faculdade na verdade é uma guilda e aí você junta e por quê? porque outros caras que já são mestres de iluminação de som de tal 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 vão ensinar a parte deles pra fazer o Hogwarts mas a faculdade é o Hogwarts sim mas até pra distorcer porque eu acho que a parte técnica obviamente ela te ajuda porque você sabendo usá-la então também não se exclui essa parte do conhecimento sempre vai ter o lado negro da força sempre vai ter o lado negro da força dos comediantes cara sim eu tava vendo o outro lado tipo a batalha dos comediantes que é praticamente um xingando o outro é quinta série eu achei horrível mas a galera tem tipo meio milhão de views então alguém tá gostando disso mas novela você sempre vai ter o lado negro porque sempre vai ter as pessoas da sala de jantar e aí você escolhe você quer grana você faz porquice da quinta série e aí você vai ter milhões de views mas se você estiver buscando uma iluminação vai ter uma pirâmide vai ter cada vez menos gente porque as caras nem seguem o roteiro é igual você fazer faz um filmão pastelão Mr. Bean as loiras como é que chama as branquelas as branquelas cara você faz pastelão agora você faz um puta filme cabeça Jodorovski impecável toda a produção e tal você vai agradar os caras que estão naquele nível mas aí vem a pergunta polêmica que eu acho que talvez pode virar debate mesmo nesse momento sobre Louro José que ninguém fala não sobre a questão da maçonaria mesmo eu imagino que esse é um guia também para vocês quando vocês estão lá estudando e buscando conhecimento e lá vocês tem um monte de conhecimento acumulado que vai sendo distribuído aos poucos mas apesar de não ser mais secreta é uma ordem discreta e que para você entrar só precisa de pessoas muito selecionadas e vocês explicaram da última vez porque justamente para seguir para manter as coisas pessoas na linha você precisa de pessoas dispostas a fazer mas ao mesmo tempo a gente tem e aí aí vem a minha pergunta qual é o objetivo disso se a gente não consegue dividir com todo mundo tem uma coisa um pouco ainda tipo esse último vagão do trem aí não tem jeito mesmo a gente só precisa sobreviver a eles inclusive e continuar seguindo em frente ou tem um motivo a mais não é exatamente de não dividir com todo mundo por exemplo vocês estão aqui fazendo um podcast vocês dois tem a noção do que é isso aqui aonde vocês querem chegar a gente vai passar a mensagem quantos views vai ter assim não sei se eu dei o débil caboclo consegue colocar de novo colocando para vocês para analisar de novo eu tenho certeza que depois que a gente for embora daqui vocês vão pegar essa árvore da vida e vão pegar o vídeo do podcast e vão estudar porque você vai criar também para cima para baixo também a árvore você sobe e desce lembra que na bíblia você tem lá tem o relâmpago a pomba que desce e a serpente que sobe então enquanto a gente está tentando se tornar podcasters melhores comediantes melhores cineastas melhores a gente está produzindo material a gente vai fazer vários shows ao longo da vida eu vou escrever vários livros vocês vão fazer vários episódios então esse episódio de hoje tem que ser o melhor de todos até o próximo o próximo episódio que vocês gravarem tem que ser melhor do que esse meu porque vocês estão tem que crescer então qual que é a ideia você tem a criação lá em cima que é eterno nós somos Deus também então você vai fazer um filme vai fazer um stand up um show então primeiro de tudo uma ideia então a ideia aí você tem as duas primeiras letras a left bait então eu tenho que saber o que eu estou fazendo e aí vai ter a sabedoria então para eu ter uma ideia eu tenho que ter um conhecimento dentro da minha cerca por exemplo vamos supor que você quer eu quero viajar das férias você nunca vai comprar uma passagem para uma cidade que você não sabe que existe então enquanto você não tomar conhecimento de algo aquilo não existe para você então para vocês fazerem um show vamos chamar um comediante vamos preencher um tempo aqui aí a gente desce ali planejamento e rigor tipo vamos pegar um cara de cabala aí vocês olharam eu não sei como é que vocês chegaram em mim foi por você mas então ou publicaram uma busca no google e tal e falaram vamos chamar um cabalista aí tem um monte e aí tem um monte de picareta maçonaria tem o velho picareta que faz as propagandas vocês precisam chamar ele para falar de maçonaria mas aí que vem o planejamento e tal então vocês tem que planejar a parada tipo eu vou fazer um filme quanto dinheiro eu tenho porque no ideal o ideal você fala eu quero um filme então eu quero o Brad Pitt contracenando com a Julia Roberts e tal mas isso custa absurdos o que dá para fazer com 10 mil reais você tem que limitar tudo então você vai você percebe que você vai circulando em volta disso e acho que para o Humberto não falar que a gente sabonetou de novo que eu acho que eu entendi a pergunta o que que acontece quando você fala que o conhecimento não é para todo mundo como é que a gente pode fazer isso se a gente não dividir com todo mundo primeiro que tem diversas formas de dividir com todo mundo e outra que assim você vai chamar alguém para uma ordem que você conhece as características dela então quando você vai chamar essa pessoa você tem que ver se alguém por exemplo você tem que ter disciplina você tem que ser uma pessoa que goste de estudar você tem que porque a maçonaria eu acho que ela tem gente que está lá só para o jantar não tem gente não acha que os maçons é tudo ilusão não é depende muito de quem chamou depende muito de quem chamou por exemplo eu tenho alguns melhores amigos que eu gostaria de chamar para dentro da maçonaria mas eu sei que por exemplo eu tenho uma reunião semanal toda quinta que o cara não vai ir eu já conheço ele se você ele tem outras características que eu falo assim não ele vai entrar lá isso aqui vai funcionar agora tem algumas que são excludentes né você fala assim pô o cara é muito louco o cara não está nem aí com nada o cara é um mau caráter e tal já não dá para chamar já não dá para chamar alguém que você acha que você vai atrapalhar por exemplo pô o cara está na fase que ele está casando ele está entrando na faculdade ele quer muito ir para a maçonaria talvez não seja o momento espera ele casar espera ele terminar a faculdade aí você chama então não é que não é para todo mundo a gente conhece a ordem como vocês conhecem o programa de vocês vocês vão chamar alguém aqui que já saiba o que está fazendo ou que você detecte que ele tem as características potenciais para aprender o que vai precisar ser feito aqui e aí vai crescendo porque eu vejo assim que quando a gente vê eu sei que não é uma religião mas só para ter como comparativo né tipo quando a gente pega o católico ele quer meio que salvar o mundo ele quer meio que causar que todas as pessoas assim entre aspas mas aí todo mundo quer salvar o mundo o problema é o lado negro da força exato então esse é o meu ponto aí o cara chega a ser presidente aí o cara começa a roubar uma garara exatamente então todo mundo vai ser tentado ali existem a igreja chama de sete pecados mas existem os sete defeitos alquímicos então a gente tem lá preguiça inveja luxúria orgulho ira gula e avareza cada um está um planeta e tem uma razão e está ligado com a esfera então vamos lá a gente está criando você tem custos por exemplo vocês iam adorar entrevistar sei lá eu o Paulo Coelho ia dar um bilhão de views ou o Felipe Neto quanto custa trazer esse cara para cá o Neil Gaiman ou entrevistar o Quentin Tarantino aí você olha ali rigor não dá ele pede direto não dá então vocês tem que aí a gente vai chegar vocês vão ficar circulando o que é o da arte de vocês é porra vamos fazer um programa legal melhor programa o melhor convidado mas aí sei lá os melhores convidados você olha o rigor e fala cara vai ter que pagar passagem não dá e aí vocês tem que ter planejamento rigor eventualmente vocês vão chegar em Tiferet que é a beleza que tipo é o melhor que dá para fazer porque esse convidado é legal eu tenho contato eu tenho acessível e tal fizemos o programa mas ainda não está manifestado não chegou no véu não nasceu então vocês chamaram o cara ele veio mas aí tem as duas partes tem que ter conhecimento e razão razão e emoção vocês podem chamar um cara que você vai falar de cabala tem rabinos que sabem muito mais de cabala do que eu mas os caras são insuportavelmente tediosos e vai ficar usando o termo e vai falar devagar o cara não tem ou vocês podem chamar uns coach que o cara não sabe porra nenhuma mas o cara é palhaço ele vai falar um monte de baboseiro então vocês precisam de um equilíbrio ali se vocês conseguirem equilibrar o tal você vai ter um convidado perfeito o melhor que dá para fazer em êxodo e aí produziu o episódio mas ele não está produzido ainda não foi para o youtube só vai existir depois que vocês postarem isso a hora que postou completou o 10 só que o 10 é 1 mais 0 aí a gente vai ter lá sei lá eu 10 mil pessoas vendo na cabeça de cada uma dessas pessoas virou um queter de novo então vai ter gente que vai assistir isso aqui e falar caralho isso é muito louco vai ter gente que vai assistir e falar de demônio uma bosta esse episódio esse exemplo pelos comentários tem de tudo tem ninguém que fala melhor convidado um tem gente que fala assim se a pessoa já tiver com uma ideia preconcebida não adianta ela não compra nada do que passou aqui é porque se o cara não tiver o alfabeto se o cara não tiver o alfabeto para entender o que a gente está falando ele vai olhar e falar é isso aí é uma bosta e às vezes o cara às vezes o cara por fechar com uma ideia incondicionalmente ele talvez até teria um pouco desse alfabeto mas ele já está tão fechado com a outra ideia que ele até teria ferramentas para pegar um pouco disso e acrescentar para ele não quer por isso a ideia da cerca porque às vezes o cara é evangélico ele fala assim você só falou de demônio falou o cara só falou merda e aí o cara se fecha em tudo o cara não vai aproveitar nada a gente está conversando sei lá duas horas uma hora não sei quanto tempo falando se me deixar a gente vai embora mas o cara não passou não passou da cerca então o cara precisa ter essa abertura e aí você tem a pegada do deserto então aquele outro tracinho chama camelo cada um tem tem porta janela tem todas as estruturas porque aí você vai ver o que está além mas se você não tiver a porta o camelo vai até o mercado traz as coisas atravessa o deserto aumenta a sua cerca o lado de cá é prego então para se aumentar a cerca você precisa de mais pregos então simbolicamente é do caralho a cabala e aí os caras vão trabalhando Jesus é pregado na cruz então o prego também tem essa figura simbólica e tudo vai mesclando por isso que o livro ficou um bitelo eu vou ter que comprar você não trouxe para nós a gente gosta de presente aqui e complementando e complementando e complementando a resposta da sua pergunta por que não para todo mundo porque as vezes aparece que a gente está sendo cobrado de assim é secreto é só para vocês se fosse bom era para todo mundo até é para todo mundo mas você vai você está dentro você vai detectar alguém que você acredita que vai somar porque você entra como aprendiz você tem toda uma estrutura você tem o venerável da sua loja que naquele período ele seria o presidente da loja ele comanda a loja naquele período cara o cara que você convidar hoje amanhã vai ser seu venerável vai ser o cara que vai comandar a estrutura daquela daquela pequena guilda daquela loja sua e tem várias lojas diferentes tem loja de médico tem loja que porque os caras são chamar os amigos então tem loja que tem um monte de médico tem loja que tem um monte de policial tem loja que tem um monte de contador aí se você chamar um cara por exemplo que é teimoso que é radical que você sabe que não abre mão da posição dele nunca tem muitas pessoas com essa característica você vai trazer pra dentro da loja é uma loja de segunda-feira e aí você tinha acho que era uma relia tinha uns palhaços famosos que fizeram parte dessa loja e elas eram de segunda-feira porque era o dia de folga deles mas aquela loja tipo os rituais que eles faziam os caras eram tudo atores então eram uns negócios maravilhosos pareciam umas peças de teatro que da hora então você tem a beleza da maçonaria é que ela é muito plural eu falei assim mais pra ser advogado diabo mesmo porque se eu fosse falar a minha opinião pessoal também obviamente eu não acredito que dá pra mudar a humanidade mas assim só pra contextualizar não vai mudar enquanto as pessoas não quiserem mudar então mas eu acho que esse é o ponto talvez que seja um negócio vocês buscam trabalhar o ser humano individualmente que eu acho que é mais ou menos também o que a gente faz através da arte diferente da militância e da política que já trabalha talvez de uma maneira mais direta uma coisa mais geral você através da arte você pode ativar uma coisa ali dentro daquela pessoa que vai reverberar eu acho que é mais ou menos essa linha de abordagem a arte é o maior jeito de fazer magia porque você vai fazer um filme que você põe as suas ideias você vê branca de neve parece um negócio que é um conto de fadas e aí você vai olhar tem uma crítica social tem um negócio fodido e tal e tá escondido debaixo dessa camada aí vai ter uma pessoa uma galera que não vai entender ou vai achar o filme bom tipo Matrix e aí vai ter uma galera que vai transcender e falar puta olha que legal o cara fez uma crítica pro governo fez uma crítica pra ditadura e tá incluído ali no meio e tal então você pode passar uma sublinguagem semiótica debaixo da arte e produzir isso o Alan Muro vê de vinganças você pega várias e várias e várias e várias obras ele que é bruxo ele fala que ele é bruxo ele é mago ele se auto-intutula e ele manja disso aqui pra caramba ele fez um quadrinho que é só da árvore da vida e ele coloca descaladamente ele fala assim eu faço e coloco essas coisas porque eu quero mudar o mundo a arte muda o mundo mas isso aqui com certeza quando eu for escrever qualquer coisa a partir de agora isso aqui vai estar do meu lado pensando assim olha só eu preciso de repente de um norte e lógico depois você vai colocando a sua personalidade em cada ponto mas isso aqui é um guia foda é um guia é um super guia por exemplo se você pega essa saga do herói eu gosto muito de um filme que eu não vejo muito as pessoas associarem com essa estrutura da saga do herói da iniciática o último samurai eu acho ele incrível porque você pega ali o personagem principal ele participou daquelas guerras americanas daquelas guerras civis com um general que não era o cara mais não era o cara mais mais legal do planeta atravessou pegou matou criança matou um monte de gente então você pega ele naquele momento atormentado aí ele vai para o Japão para tomar conta do exército japonês que aí o Japão vai estar naquela fase de transição dos samurais para a modernidade então ele ele vê que os soldados japoneses não estão para aquilo que ele quer ensinar não estão preparados não estão prontos e colocam ele na fogueira e ele vai a partir do momento que ele vai ele se defronta com os samurais e ele mata um samurai altamente treinado então o que acontece ele tem algo especial ele vem do ocidente totalmente bruto animalizado e o samurai é um é um sacerdote guerreiro uma mescla dessas castas é um guerreiro sacerdote então assim ali ele tem algo de especial ele é pego como refém e levam ele para onde? levam ele para a montanha então ele vai lá para cima bate o inverno e o Tom Cruise fica lá o inverno inteiro então você vê ele passando de alguém de um processo probatório porque ele vai terminar o samurai então você vê ele passando alguém de um processo probatório que tem algo em especial e que a primeira fase dele lá é mudar os costumes ele entra com o pé sujo dentro do dojo ele você vê que ele está alterado psicologicamente porque ele tem ataques dormindo ele fala dormindo ele grita dormindo ele tem pesadelo e você vê que ele não se identifica muito com as pessoas dali nem as pessoas com ele nem ele com as pessoas a partir do mas como alguém lá em cima viu que ele tinha algo especial começa a chamar ele para conversar que é justamente o Matsumoto esse é o nome do samurai o Matsumoto já começa ele chama ele para conversar porque como viu alguma coisa especial nele quer aprender com ele quer aprender com ele as coisas e ele a princípio não tem essa iniciativa de querer aprender lá mas ele começa a aprender os costumes então assim num primeiro momento ele muda os hábitos dele acalma o emocional e aí o Matsumoto pedem para começar a treinar ele aí ele vai para uma parte de instrução aí ele vai treinar e aí ele treina várias vezes vocês assistiram o filme? ele treina várias vezes ele treina várias vezes e ele apanha todos aí um dia empata o dia que empata os outros samurais estão na arquibancadinha até apostando toda hora aposta aí o cara que apostou nele que ganha naquela hora faz a boa pega a moeda de todo mundo mas por que que ele empatou? ele só empatou porque ele adquiriu algo especial sem aquele algo especial ele não empatava então ali ele passou mais uma fase aí ele começa a ser treinado como samurai e ele termina o filme como samurai então eu consigo ver bem essa estrutura de aprendiz companheiro mestre dentro da estrutura e é a saga do filme é a saga do herói são as etapas que ele tem que passar para se sutilizar ele sai daqui do animalizado do instintivo onde as principais coisas porque a gente tem tudo aquilo que motiva a gente e tudo aquilo que freia então quando você está naquela parte que eu estou chamando de animalizado o que que te motiva a raiva a vingança essas sensações elas vão te te manter longe do essas 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 outras sensações como devoção honra vai te levar lá para cima então a gente vai ficar sempre nesse né lutando para subir mas alguns dos nossos defeitos vão vão segurando a gente embaixo quando a gente vê um defeito no outro que a gente não suporta muito provavelmente ele tem mais a ver com a gente do que com o outro dá para passar isso para qualquer filme você pegar todo filme pica das galáxias outro que também bebe demais disso daí é o Cameron todo filme dele você tem o exterminador do futuro que você tem o cara que é o próprio Jesus e aí ele junta todas essas figuras arquetípicas ali da Iesode que é a mãe a princesa a mãe do salvador e aí você tem a máquina do futuro que vem aí o cara vai ser o salvador da humanidade você tem a jornada do herói em todo Titanic também bebe demais ali você tem a história só que aí o vilão seria o grande abismo que vai e é o jeito de contar a história às vezes você pega a mesma história por dois cineastas um cara que não sabe fazer e o outro que sabe você vai olhar e falar caraca esse filme é muito melhor e esse outro é esquecível uma coisa que eu queria perguntar você até pincelou ali na hora que você estava contando a história sobre o Kardec e aí o que aconteceu com a doutrina espírita quando o Chico Xavier assumiu assim assumiu mas ele meio que virou a referência porque o Kardec a gente até recebeu aqui duas pessoas que contaram a história do quanto ele trouxe de hipnose lá de fora que ele foi um dos primeiros a estudar com o nome daquele cara velho que é um do meio que o pai da hipnose que conseguiu organizar as técnicas Kardec foi um dos primeiros a estudar com ele depois veio para o Brasil e aplicou isso aqui e aí eu queria te perguntar assim você fala que a partir do momento que Chico Xavier assume e acho que mescla um pouco com o catolicismo ele mescla um pouco com o catolicismo porque o Kardecismo originalmente ele não era uma religião ele era tipo estudo os caras estavam olhando falando falando mano o cara incorporou um nego quem é você você é louco você é uma autentidade e a bem da verdade você tem relatos de espíritos incorporando humanos desde que o mundo existe você tem desde a Grécia na própria Odisseia o Ulisses ele vai ele mata os frangos faz um despacho da encruzilhada para falar com as sombras e tal você tem várias histórias então eu acho que esse é um fenômeno que sempre teve na humanidade o mundo espiritual é outro que existe e o ser humano está tentando encontrar jeitos de falar com esse mundo e o Kardec fez essa parada ele falou onde é que tem médium e ele mandou mandou um questionário para todo mundo depois recolheu e aí tem as acusações de que ele foi meio racista porque ele pegou tudo aquilo que não batia muito porque aí você tinha todos os espíritos a princípio ele era cético o espírito que ia falar assim tem que destruir tudo o reino de Beelzebú está aqui e aí ele descartou tudo que não era o que interessava para o catolicismo então existe uma briga enorme ali que o Kardec era racista então ele falava que os negros eram inferiores mas porque ele pegou o pessoal da África então tem uma tosquice mas a ideia era boa ele queria fazer uma ciência e a hora que veio é muito mais fácil o Chico Xavier ele pregava o amor tipo cara não importa você não precisa estudar você só precisa ser bom e não bater na sua mulher e aí a galera gostava dele cara a emoção é onde mexe mas aí virou religião a gente brinca e fala que os espíritas são os católicos que tem medo de fantasma e aí o cara move mas aí ele traz um pouquinho do ranço do catolicismo e vai para dentro mas o espiritismo per se mesmo ele era ele é uma doutrina que tende a ser científica ele quer entender o que está acontecendo mas qual era qual era a ideia e até hoje como se explica esses fenômenos entre aspas sobrenaturais mesmo que o pai da parada já tratava de uma coisa totalmente baseada em não é influência qual é a palavra que eles usam quando você induziu indução de certa forma mas quando você frequenta e começa a estudar isso por sei lá eu estou lá 20 anos dentro disso aí você vê umas coisas que você olha e fala cara não tem explicação mano eu já vi nego que o cara era taxista e aí o cara incorporava e o espírito falava alemão e aí a gente foi achar uma professora de alemão levou para o terreiro para conversar com o espírito e a mulher virou e falou esse cara fala alemão com sotaque e você fala pô como é que era o cara era até a quarta série era taxista se o cara falasse inglês você ia falar sei lá o cérebro o cara assistia muito televisão subconsciente o cara nunca falou a porra da língua na vida e tal como que essas coisas acontecem e é claro a ciência está cagando porque a ciência também depende de dinheiro então por que nenhum cientista investigou isso porque não tem interesse foda-se o cara está terreiro o que tem a ver mas se tivesse o interesse você ia falar pô como é que o cara está falando alemão todo mundo quer aprender uma língua nova sem esforço nenhum o cara só fumava um charuto tomava uma cachaça e falava alemão eu também quero então isso é um negócio seria interessante da ciência mas não é interessante a gente sabe que a verba de ciência é baixa pesquisa Brasil etc então obviamente a ciência não vai se interessar nesses casos anedóticos mas na hora que você começa a investigar e pesquisar e você olha e fala porra o que está acontecendo você vê que tem alguma coisa diferente esquisita mesmo e aí fora também ainda tem um monte de charlatão um monte de pilantra galera que é com instagram tem em tudo e não deixa de ter na maçonaria não deixa de ter na maçonaria não deixa de ter tem em todos os lugares entendeu só que assim a própria ordem agindo corretamente a pessoa não se identifica ela mesma vai embora você não fica você pode errar na pessoa que você chamou você chamou a pessoa e não deu certo por diversos motivos não necessariamente por esse que a pessoa era mau caráter mas assim o próprio sistema ele vai exigir da pessoa que ela siga aquilo a galera que é mau caráter que tenta entrar na maçonaria eles saem rapidinho o pessoal em volta percebe e a gente tem uma galera e ele mesmo se sente mal e olha e o cara começa a se sentir mal e ele vaza mas dentro da maçonaria existe algum estudo buscando entender o sobrenatural alguma coisa mais avançada não é a função da maçonaria você tem grupos que fazem isso eu tive a sorte de estar numa loja maçônica que o Rubens Sarraceni o Comino grandes umbandistas fizeram parte então tinha muito macumbeiro na minha loja tinha muito pai de santo então por conta disso eu tive a oportunidade de conhecer muito bem o trabalho de terreiro por perto mas por exemplo tem loja maçônica que odiava a Madras falava assim esse bando satanista então mesmo dentro da maçonaria existiam lojas quase uma inquisição eles estão fazendo magia tinha um preconceito a gente que queria expulsar a gente dentro da maçonaria que falavam vocês estão lá falando com Exu com Pombagira etc eu vi que você frequentou vários é vários terreiros e tal e tem uma parada que você falou de Kimbanda que Kimbanda é um outro tipo assim como você tem umbanda candomblé palomaiombe voodoo e tal são maneiras de você trabalhar essa espiritualidade o que aconteceu você tem a América e você tinha uma religião africana de incorporação parecida com a grega que era tipo um xamanismo com incorporação aí você tem os escravizados são trazidos aqui para a América inteira e estruturados mas o que acontece no Caribe onde foi ali na Inglaterra Lusiana você vai ter New Orleans com voodoo aí você tem Santeria mais para baixo ali perto de Cuba você vai ter no Haiti o voodoo palomaiome então cada lugar tinha uma estrutura no Haiti eles traziam famílias então os espíritos de lá são os loás são tipos famílias de espíritos falam francês é uma outra pegada no Brasil os portugueses misturavam tudo então eles traziam um cara de Nagô várias nações diferentes e misturavam tudo nem a mesma língua os caras falavam então teve um sincretismo muito grande então porque eu não me entendi a gente tinha os mesmos deuses mas aí aqui não falava nem a mesma língua então eles olhavam as qualidades lembra que eu falei que a igreja católica pegava uma divindade e roubava e transformava num santo isso até que foi bom porque no final eles identificavam a divindade naquele santo então aí você falava você tem lá São Sebastião Santo Antônio e tal que tem as equivalentes Santa Bárbara com Yansã e etc porque a Santa Bárbara já tinha roubado as qualidades de relâmpago e tal de outras deusas que já tinham pego a deusa da tempestade que a Yansã tinha roubaram do mesmo lugar eles roubaram do mesmo lugar e deu a volta então esse sincretismo foi fácil de fazer por isso que está tudo estruturado ali na cabala a gente vê a Umbanda tem muito a ver com a cabala porque a estrutura dos orixás e tal segue o mesmo sinal mas aqui no Brasil era bem bagunçado então esse candomblé ele tem essa parte agora você tem movimentos dentro do candomblé mesmo que estão indo para a África para tentar resgatar isso e qual que é o problema disso? é que lá na África agora é todo mundo muçulmano os caras de candomblé de Yansã de não sei o que lá foram queimados como bruxos então o candomblé mesmo do jeito real real só existe aqui no Brasil porque você fala pô vamos buscar o feiticeiro de Yansã lá na África não foi os muçulmanos queimaram então não existe mais essa pegada eu fui para o Egito antes da pandemia e a gente falou deve ter algum culto de Deus tem porra nenhuma é todo mundo muçulmano e aí eles vendem o Egito Isis Osíris etc igual a gente vende o Saci Pererê tipo é para turista gastar dinheiro mas se aparecer um cara com culto de Osíris no Egito o cara está fundido mas aqui em banda então é um e aí vamos lá aí você vai ter o candomblé que era essa pegada aí você tem o cardecismo que vem e aí você tem a umbanda que seria assim um candomblé mais misturado com a mesa branca que seria mais educado vamos dizer assim que era a classe branca que trouxe do espiritismo e fez essa mistura aí você vai ter ali a umbanda que também vai estar muito dividida você vai ter o batuque que é no sul que é mais organizado por família você vai ter as umbandas de raiz você vai ter a umbanda do Rubens a cena sagrada você vai ter várias porque ao contrário da igreja católica não tem um papa não tem uma regra e não tem uma igreja tipo para você fazer uma igreja você tem que ter um padre ordenado aí o cara vai pegar um pedacinho do monte vaticano que os caras vão trazer você tem que enterrar na igreja sabiam disso toda a igreja tem uma pedra lá do monte vaticano que vem do vaticano é enterrado tem um ritual mágico toda uma parada assim e aí você tem que seguir o padre bispo cardeal e depois a maçonaria que é secreta eles não contam isso para os fiéis aí você tem que ter isso na igreja evangélica é o Edir Macedo tem os bispos você tem que seguir na umbanda não cara você começou a incorporar o preto velho falou eu quero fazer desse jeito aí na outra umbanda o cara faz do outro jeito então cada umbanda tem praticamente o seu núcleo individual e mesmo na quimbanda quimbanda seria o que? você trabalha mais com espíritos de entidades babilônicas que eles se denominam Exus bombagiras e aí tem aquela galera da quimbanda luciferiana que fala que eles são demônios que ele absorve aquele negócio do Exu não é que o Exu seja demônio o Exu é tipo um professor mas é que o Exu tem muito daquela pegada do sexo ele está próximo das pessoas e aí ele tem aquela ideia de que ele parece o diabo porque ele tem o tridente e aí um dos símbolos do Exu era um pinto um pênis e aí você tem toda essa pegada que aí os jesuítas falaram esse aí é o demônio e aí tem uns terreiros de quimbanda que abraçam isso e falam meu terreiro é de quimbanda eu faço pacto com o Exu Lucifer e o Maioral e etc então aí você vai ter uma outra vertente mas dentro da quimbanda tem várias vertentes dependendo de qual linha o cara segue ou seja é uma loucura pra você categorizar isso dentro da igreja católica também tem assim aqui o Vaticano a igreja católica apostólica romana é a que predomina mas você tem outras igrejas católicas tem ortodoxa russa ortodoxa grega luterana e aí dentro vai ter as congregações aí tem a Batista lá nos Estados Unidos tem os protestantes neoprotestantes e aí tem as igrejas evangélicas e as caça-níquel que tipo a gente é pastor aí eu tô querendo mais dinheiro como teve tipo o Valdemiro com o Edir Macedo que ele falou só vai ter um Edir Macedo então agora eu vou ser o Valdemiro da minha igreja saiu fora então você tem infinitas denominações e você tem a igreja católica liberal que é ligada à teosofia porque a gente aqui tá falando tudo de uma linha ocidental de uma tradição ocidental de conhecimento né mas você tem toda uma história muito rica também de uma linha oriental que vem pela pela Blavats que pelo pela parte hindu né você tem os livros antigos assim alguns dos livros mais antigos são os Vedas também tem muito conhecimento a gente quando fala assim de igreja católica de da idade das trevas essa coisa pros orientais isso não faz não faz parte da história deles né até ter a ligação de Marco Polo que ele vai buscar que ele começa a fazer uma conexão com o Oriente o Oriente também tem uma história rica espiritual também muito grande muito conhecimento uma tradição talvez até mais antiga né teve algo que que atrasou tô viajando agora que nem era pergunta que eu ia fazer mas você me lembrou teve algo que atrasou a evolução tecnológica e científica no Oriente mesmo não tendo ali a uma inquisição não tendo não, mas tem o tempo todo isso então, o que que foi o deles lá tipo a pólvora há muito tempo tem uma lenda tem uma lenda eles falam que na China eles tinham descoberto máquina a vapor tipo, sei lá eu, no ano 1000 ou antes eu não vou lembrar das datas não, especialidade mas aí o imperador viu que tinha uma máquina e ele falou assim o que que eu vou fazer com esses escravos e aí destruiu a máquina então você tem interesses dos homens o tempo todo tipo, ah, você tem energia nuclear e os caras da energia fóssil é que esse conceito tecnológico também é complicado o cara monta uma energia limpa e tal daí de repente entra as companhias de petroquímica derruba o cara e some com ele esse conceito tecnológico também é muito complicado porque a gente sempre tem uma referência quando a gente vai falar de tecnologia que a gente está pensando na NASA em foguete então assim eu acho que cada era cada civilização ela trouxe um avanço para o mundo quando o Marcelo fala do do belo o belo é uma herança da cultura grega aí você pega a Roma a Roma ele traz o estado o estado de direito né então assim cada um então você pega o Oriente eles tinham outros focos outros objetivos o objetivo do Egito era a espiritualidade como coletivo né mas todos tinham avanços tecnológicos dentro daquilo que eles se propuseram a desenvolver então a gente aqui está falando de tecnologia de chip de né necessidades deles né e outra tem muita parte da história para a gente que é perdida porque quando a gente começa por que as pirâmides são mistérios por como foram construídas o que se faziam ali dentro aquilo era um tumbo uma tumba era uma máquina iniciática é só um 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 sei lá uma estátua um monumento não então assim nem chega para a gente porque como ele falou não tinha escrita tradição oral ou se tinha essa escrita essa escrita se perdeu a gente nem sabe qual era o avanço tecnológico que eles tinham ali porque as medidas que foram usadas para fazer aquela pirâmide são coisas que aproximam do diâmetro da terra é o Marcelo acho que pode explicar melhor isso ele manda bem eles tinham a parte de construção antigamente era muito ligada com o universo então os caras pegavam as estrelas onde estava e reproduziam então por exemplo isso tem várias partes do mundo onde tem pirâmide tipo maia, inca e tal eles refletiam as constelações de em cima então você pega por exemplo o Orion que tem as três estrelas embaixo reflete tem as três pirâmides e aí você pega umas estruturas no México que você tem as pirâmides elas ficam colocadas em tais lugares e aí você vai olhar para o céu tem uma constelação que tem umas estrelas que refletem ali e são civilizações que nunca conversaram umas com as outras mas a gente não tem a menor ideia do porquê isso aí a galera entra nas teorias da conspiração e várias histórias aí tem uns que vão para os alienígenas tem outros que vão para a Atlântida eu não curto essa parada eu já gosto um pouco mais eu já gosto um pouco mais uma história boa eu já gosto se você pega Platão Platão fala sobre Atlântida se você pega dois livros o Timel e o Critias são sobre Atlântida inclusive o James Cameron que fez um documentário tem na Disney Plus lá dele indo atrás de Atlântida que é um negócio assim um pouco constrangedor o gasto de dinheiro não é nada porque não chega eu gosto terraplanista querendo provar que a terra é plana o cara gasta o maior dinheiro faz o maior documentário e aí no final eles provam que a terra é redonda e aí o cara fica com a cara de cu ali eu gosto eu gosto um pouco mais dessas coisas assim mas nem tudo a gente compra né e cara em tudo sempre você pode aprender um pouco sempre com tudo né então assim esse negócio da Atlântida que é legal porque se você fala assim que esses povos não se conversaram e eles tinham as mesmas estruturas pra fazer pra fazer muita coisa semelhante religiosa língua as próprias pirâmides então assim procura-se um ponto em comum de onde isso tudo possa ter né nascido então quando você vai pra dentro isso é teoria não tô dizendo que é verdade mas quando você vai pra Atlântida Atlântida vai afundou então assim ela não afundou de um dia pro outro foi um processo então assim alguns foram pro Egito outros foram pra Índia outros foram pro México outros foram aqui pra América do Sul então cada civilização desenvolveu um pouquinho melhor aquilo que ela conseguiu trazer né antes desse e então assim é legal bacana aí quando os caras vem com a teoria dos antigos astronautas também sempre tem alguma coisa que serve também mas é o filtro de cada um né é o filtro que quando você fala assim que a maçonaria vai desenvolver a espiritualidade não é o objetivo prático da ordem mas as ferramentas tão lá quem quiser usar é você tem todo o conhecimento de alquimia ali dentro tá lá mas tem que os caras tem que ter a essa busca e perdeu-se também muito dentro da maçonaria você tem lojas hoje que os caras tão tudo bem cada uma tem a sua função eu fui em muita loja que o objetivo dos caras sei lá era gerenciar o hospital então os caras estavam sempre preocupados em levantar festas pra levantar a grana pra poder fazer a ala porque tinha um custo pra ajudar o hospital particular então você tem lojas e lojas cada especialidade de cada uma é cada uma mas a beleza é que você pode visitar toda a loja então quando não tinha a pandemia que você tinha vai a maçonaria funcionando porque ela tá dois anos quase que adormecida né reunião virtual agora que tá voltando muito velhinho muita gente morreu de covid e tal então também tinha um negacionista tanto também morreu também pena e agora tá voltando mas na época que funcionava direto cara você chegava no whatsapp e olhava e falava essa semana tem o que aí você olhava e falava porra ó cardiologista vai dar dicas de saúde do coração segunda-feira na loja lá dos médicos na terça vai ter duas palestras uma de um policial que vai falar de de segurança da sua casa e uma outra do economista que vai falar de não sei aonde aí na quarta-feira vai ter uma palestra de cabala aqui e um matemático que vai falar de umas descobertas de planeta e aí você escolhia e como maçom você pode visitar qualquer loja e muitas palestras eram abertas então era essa parte cultural que era legal eu como eu antes de ser maçom eu passei por outras instituições assim eu fui da sociedade teosófica é um baita papo também né assim da sociedade teosófica do Instituto Nova Acrópole então assim o Instituto Nova Acrópole é um instituto de filosofia maneira clássica mas você vai ter ali Platão você tem os os estoicos então assim ali vai para a parte grega romana mas também recebe a a a influência da da teosofia da doutrina secreta mais especificamente né então assim é quando você eu acho o ambiente maçônico ele bastante interessante a partir do momento que você tem gente lá dentro que você pode reunir todos esses diversos conhecimentos fora que assim algumas lojas alguns ritos tem bastante simbolismo dentro da dentro da estrutura do templo então assim a leitura é sua como disse lá o mestre Jesus quem tiver olhos de ver que veja se você for olhar para aquilo e você tiver o alfabeto você tiver a chave a ferramenta para abrir você explora aquele aspecto do 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 que está sendo colocado lá eu às vezes tenho um pouco mais essa ligação com o místico porque eu gosto muito dessa parte oriental e ela traz bastante do do místico ela mistura né a Blavats que ela ela faz uma mescla no lá para 1800 ela mistura muita coisa da alquimia com essa coisa dos Vedas e é uma e o conhecimento vai desenvolvendo sempre uma coisa soma com a outra então no ambiente maçônico quando você tem gente que não é que não tem essa teimosia que você tem essa disposição de ensinar e de aprender e que ninguém está querendo levar a coisa desonestamente para algum lado você tem uma honestidade intelectual dentro desse grupo que está ali trabalhando todo mundo cresce e tem uma coisa vocês estão falando da alquimia aí seria bom explicar o que é a alquimia o que a alquimia também não é o que não é o pessoal achava que era transformar chumbo em ouro exato na verdade pela árvore vocês já viram que era transformar o chumbo cada planeta tem um então você transforma o chumbo do ego no ouro do sol da essência e aí os outros planetas que você vai misturando os elementos químicos e tal são simbólicos que obviamente você não mistura ferro com o chumbo e da ouro não existe mas o ferro é o Marte então você tem o rigor se você misturar você tem que misturar o rigor mas aí você vai ter do outro lado ali o estanho cada liga dessas com os ácidos que eles colocam que na verdade você vê não funciona na vida real mas é simbólico é um jeito de você estar se lapidando para você no final das contas se tornar um ouro de essência e você não tem só isso você tem umas outras ordens tem uma ordem maçônica de jardineiros que aí os caras ensinam que você tem que adubar o terreno aí você tem que pôr água que é emoção se você não tiver adubo que é só bem material você está na pobreza não consegue prosperar e você tem que ter luz do sol que é uma fé e aí a hora que nasce lá a roseira vai nascer e aí vai vir uma abelha e vai polinizar outros jardins ou seja se você se tornar uma pessoa inteligente sábia com rosas florescendo as abelhas que é o conhecimento vão ajudar a polinizar outras pessoas é tudo símbolo só que cada um pegava o seu você tem dos carvoeiros que falavam que você tem que cavar muito fundo na terra e pegar o carvão e aí com a pressão do fogo o carvão vira diamante é uma outra ideia é a mesma coisa transformar chumbi ouro ou a lótus que tem um pântano e aí você planta e aí ela brota e aí sai o lírio mais puro de todos no meio do lodo também é a mesma ideia você vê a mesma ideia em vários lugares diferentes mas ela é só uma aplicação metafora uma só alegoria mas ela como como ensinamento como não sei como a gente pode como atividade ela se aplica apenas nessa no conceito a alquimia ou tem alguma outra coisa a mais não a atividade do laboratório ela é é um laboratório pessoal então a alquimia é como se ele fosse em monges né o ora é te labora depois eu vou passar um contato do Thiago Tomossal que eu sei que ele é ele é alquimista moderno e ele escreveu um livro de alquimia foda e ele manja muito dessa parada eu posso até vir com ele que a gente troca uma ideia boa e desenvolve essa pegada então o laboratório de alquimia na verdade é você mesmo e aí obviamente você tem a parte prática que é a alculatura perfumes então você vai trabalhar com ervas e aí você vai por o álcool e vai fazer a destilação da água tem um monte de coisa que funciona na vida real prática e simbolicamente você traz pra tua vida pra tua vida pessoal mas essa parada de ervas e tal é pra que fim? pra remédio às vezes pra perfume pra incenso pra você mesmo ou pros outros não tinha faculdade de medicina então elas veiam da floresta o cara aprendia que tal erva e tal e aí ele colocava só que aí os caras davam os outros nomes tipo tem uma erva que chama asa de morcego e aí os caras olhavam e falavam achavam que é de verdade olho de não sei aonde mas é uma sementinha até pra vender todas essas coisas de bruxa que a gente vê do caldeirão que é sei lá a bata de aranha é tudo é tudo nome de erva a asa de morcego é que parece uma asa de morcego e aí mas depois o cara escreve um livro eu escuto a inquisição vem e tal e o livro parte aí sumiu com a bruxa aí o cara só tem um livro que fala que precisava juntar pedaços da criança com as asas de morcego com não sei o que pra dar a vitalidade e aí o cara fala pô que porra é essa até pra ser uma receita secreta né e era secreta exatamente até pra não cair em outras mãos diferentes você bota a asa de morcego isso os caras que escreviam né porque a imensa maioria desse conhecimento a galera não escreveu foi perdido ou as bruxas iam passando de vó pra mãe mas aí a vó ia pra fogueira e alegoria é uma ferramenta muito interessante né eu participei uma vez de um ritual que chamava lustral lustral era um ritual de limpeza dentro de um local desses aonde eu participava então a gente ficou ali três dias com movimento constante andando em todos os cantos da parede assim e fazendo a limpeza mas assim você vai fazendo a limpeza do local todo mundo trabalhando enquanto uns estão limpando os outros estão fazendo estão mantendo essa oração estão mantendo essa leitura de algo que seja que seja pra elevar então assim você tá mantendo aquele movimento aquilo tudo tá mexendo com o seu subconsciente você tá limpando o lugar e você tá limpando a sua cabeça também então você vai fazendo você faz algo no físico que reflete no seu subconsciente eu acho muito bacana rituais e esses tipos de alegorias uma analogia às vezes vai te explicar algo muito transcendente que às vezes nem palavra pra explicar não tem a alegoria vai te ajudar a ir chegando lá e conforme você vai vivendo você vai tendo a sua vivência você vai entendendo um pouco mais você volta em muita coisa e você já não vê mais da maneira como você viu a primeira vez né eu por exemplo eu pego meu ritual de aprendiz da maçonaria depois de alguns anos eu volto lá eu vejo outras coisas que eu não vi no dia que eu entrei e sempre vai ser assim lá na frente eu vou voltar vou lá olhar e vai ter alguma coisa que eu não tinha pescado então é a gente que muda a gente vai mudar é tipo aqueles filmes que o cara tem que assistir mais de uma vez que o cara esconde um monte de detalhes clube da luta clube da luta é um que tem uma porrada de coisa simbólica que você descobre o cara lá no começo e aí você tem que assistir pelo menos umas duas três vezes pra entender você volta na mesma coisa e ela já não é mais aquilo que você leu a primeira vez então não foi aquilo que mudou foi você aproveitando que a gente falou de alegoria e também tem seus estudos de semiótica que eu acho que tem muito a ver com interpretar tudo isso que vem do passado e como eles conseguiam sintetizar as paradas pra transmitir vocês já viram coisa pra caralho assim quais foram as coisas e aí pode ser na arte pode ser na religião pode ser até na publicidade qual foi a coisa mais impressionante de semiótica que você olhou e falou cara como o cara chegou nisso ou até mais curiosa de repente sabe surpreendente pode até ser uma coisa meio babaca assim que você fala esse comercial do limãozinho cara esse limãozinho mas tem várias micro sacadas que eu acho maravilhoso tinha uma época que não tinha internet ainda e a gente assistia comerciais não sei se vocês lembram e aí esses caras de marketing seriam foda isso tem inúmeros inúmeros um que eu lembro que me marcou era de você aprender inglês que aí entra um casal entra uma família pai, mãe tradicional coxinha pra caramba criança pequena aí o cara liga o rádio assim e aí a música é tipo um funk falando palavras e aí os caras olham assim e aí eles começam a dançar assim e a música é cheia de palavrão e coisa e aí é de uma escola de inglês maravilhoso é umas sacadinhas bestas assim a Coca-Cola McDonald's esses caras que tem gênios de publicidade eu acho que eles são os magos de hoje porque os caras te fazem consumir um negócio tudo bem os caras vão pro mal mas eles mexem aquela propaganda que tinha da Folha antiga que tinha o jornalzinho e aí começava a falar um monte de coisa boa que era vegetariana e aí subiram uma foto do Hitler ele falava que era possível falar um monte de mentiras falando a verdade cartão de crédito eu acho melhor cartão de crédito eu acho lindo o cara passa o cartão de crédito passa na Mercedes para na porta do melhor hotel desce a mina mais gata vai pro melhor restaurante né e você fica como e você fica falando assim eu vou atrás desse cartão black a minha filha quando era pequena eu colocava ela andava muito comigo dentro do carro até quando eu tava trabalhando quando eu tava fazendo as coisas com a mãe dela então assim ela via a gente passar no Itaú parar enfiar um cartão tirar o dinheiro vai fazer aqui vai por ali aí um dia eu tô aqui as primeiras palavras quando ela começou a falar eram interessantíssimas porque a gente começou a perceber que ela prestava atenção no nosso na nossa dinâmica aí eu falei virei pra minha esposa falei poxa Patrícia a gente precisava passar em algum lugar porque a gente tá só com cartão pra pagar pedágio tem que ser com dinheiro aí a minha filhinha lá de trás falou passa no Itaú passa no Itaú então assim ela sabe que do Itaú sai dinheiro mas não sabe como entra como é que enche o Itaú então a propaganda do cartão de crédito é a mesma coisa você vai passando não só marketing a religião não tinha fatores gigantescos antigamente hoje é basicamente partido político que eles mudaram toda a ideia do pós ali no entre guerras que você tem toda a parte de propaganda e manipulação da mídia televisão a televisão é violenta também pra controle a propaganda pra manutenção do poder ela é absurdamente agressiva com a gente e aí o ser humano copia eu bem zoava falava assim que ah eu brincava quando dava curso de cabala há um tempão falava cara se você pegar um cara da televisão um ator e aí o cara pintar os cabelos de azul e raspar todo mundo vai estar imitando e aí tipo logo em seguida teve um jogador de futebol que fez um cabelo de cascão e aí tipo todo mundo começou a imitar o cabelo do cara então as pessoas que estão em Malcute assim elas copiam o que elas veem por aí aí exemplos bons ou ruins cabe aos cineastas darem os bons exemplos as pessoas que estão em alguma posição pra tentar despertar esse cara é igual na Matrix tá todo mundo adormecido mas às vezes você tem que jogar uma fagulhinha por exemplo sei lá a gente vai ter sei lá quantas mil pessoas vão ver se a gente conseguir despertar uma já ajudou já é um a mais que vai que vai pra parada né é sair da Matrix de repente é sair de dentro de uma massificação de algo que vão te dar pronto pra te colocar sob controle por um motivo ou por outro pra colocar você no seu próprio controle você vai ir atrás do seu destino você vai usar as ferramentas pra você procurar o pra você né então assim aí talvez quando você entra nessa que você talvez tome a pílula azul e sai da Matrix você muito provavelmente você vai se interessar menos pela opinião das pessoas o que as pessoas pensam de você isso também vem com a maturidade né você vai ficando mais velho você vai vendo que assim ah fico preocupado com o que todo mundo pensa de mim mas né na hora que eu tenho uma conta pra pagar ninguém chega junto aqui pra né mas com esse tipo de que se você dá esse tipo de orientação pra sua vida muitas dessas ferramentas de massificação não te pegam não te eu lembro que uma vez o Marcelo foi lá na Energia 97 dar entrevista pro Bernardo e o Bernardo perguntou pra ele de um acho que um artista que tava bombando acho que era o Marcos Mion na época se eu não me engano era o Marcos Mion era o principal programa da televisão então ele era o cara mais mais em evidência do momento aí ele virou pro Marcelo falou não sei o que tal tipo Marcos Mion aí o Marcelo falou quem aí eles deram risada era o artista massificado do momento que não chegou nele porque ele tinha outros interesses hoje em dia você pega cantor de funk cara que vai apresentar Lula Palusa metade das bandas eu não tinha a menor ideia de quem era você vai perdendo cara e você vai focando nos seus interesses aí as pessoas que estão massificadas elas acham um absurdo nossa como você não conhece como você não conhece os caras que estão no Big Brother isso eu acho que é mais absurdo Big Brother pra mim acho que é a maior ferramenta de controle mediático que tem o Brasil já tá sei lá vigésima vigésima segunda e todo brasileiro cara o Twitter para e tem uma época que fica insuportável porque todo mundo parece que fica grudado naqueles idiotas no meio de uma televisão cara e é muito tenso Big Brother acho que seria o mais impressionante pro mal não é uma coisa que me me deixa feliz mas é uma coisa que olha e fala como é que os caras conseguem controlar a população inteira de um país inteiro com os ângulos e os caras constroem as narrativas eu lembro que quando eu tava na faculdade e a gente tava estudando semiótica e tal o professor fez a gente assistir a porra do Big Brother 1 então isso foi 2000 2000 e a gente tinha que mas a gente assistia a parte da gravação durante o dia e depois a gente comparava com a edição da noite e a gente falava cara peraí tem um diretor ali no meio o cara constrói esse cara que é o herói ele é meio filha da puta se o cara tivesse escolhido essa 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 é outra imagem o cara era ia se ferrar então o que a gente vê ali na casa parece sei lá como é que eu vou dizer o que os caras estão fazendo ali na hora e tal mas não é cara é muito montada a coisa e aí os caras passam a mensagem que quer um instrumento de controle e ainda até o próprio nome né Big Brother é uma coisa e aí as vezes os reality shows como um todo acho que você tem aquela era da televisão na verdade você tem a era do cinema que os caras idolatravam né o Clark Gable por quê você tinha que pôr o terno e no cinema que era caro sentava diante da tela na ópera então a sua é a sua relação com os atores era uma aí veio a televisão você tá vendo o cara lá mas você tá de cueca comendo um sanduíche foda-se esse ator é então você tem outra falta de respeito né porque perdeu essa noção de nobreza os americanos são rando mundo eles colocaram os rednecks na televisão então além de tipo não ter mais o ator e tal eu falo assim eu sou melhor que esse idiota que tá aí rindo pra da risada da vida dele e aí depois a rede social ainda ficou pior aí hoje você tem o tiktok que não exato você viu numa fase o bagulho vai fazer porque o tiktok é o quê? um monte de de chimpanzé fazendo micagem pra ganhar view pra ganhar os centavos ali e aí é um show de horror atrás do outro você não tem tiktok então não tem pra estudar cabala daquele jeito pra estudar cabala daquele jeito o twitter já era uma desgraceira mas aí um amigo meu falou assim o tiktok é o twitter é o twitter dos analfabetos só vai ficando pior porque não é um artista que tá produzindo não é um cineasta que tá fazendo um vídeo quase caiu de rir é um maluco que tá gravando tipo sei lá ele dando um soco ou um outro lá que teve não sei quantos milhões de views que o cara falava assim estou pintando a parede com um corretivo e aí o vídeo é o cara pintando uma parede gigante sei lá quantos dias o cara perdeu pintando com branquinho e aí tinha bilhões de views lá e você fala quem assiste isso cara porque se ele tá ganhando todos esses views é porque alguém tá assistindo isso cara quem são essas pessoas é que a gente e assim a massificação disso todo mundo viu entrei na banheira de Nutella eu por exemplo não vi o cara pintando branquinho você vai pegar uma pessoa e fala nossa como você não viu como que você não viu o cara na banheira de Nutella até hoje não vi se o Marcelo ficasse assistindo tiktok facebook essas coisas esse réus o dia inteiro como é que ele ia passar uma informação daquela da cabala que tava ali ele tem outro interesse não tô dizendo que é melhor ou pior que o de ninguém mas é melhor mas ele dedica o tempo dele a outras coisas tem muita gente que me pergunta pô mas você sabe tudo isso daí e tal eu falo beleza aí eu virei pra uma ação e falo assim qual que é o time do Corinthians de 1956 do campeonato aí o cara fala fulano beltrano zagueirão aí tipo o cara sabe todos os times toda a escala escala do Palmeiras de 1929 até os dias de hoje e se tinha o Mundial e não tem e aí ele tem toda essa parada e aí você fala cara você percebeu a quantidade de bytes do seu cérebro que você gastou pra decorar todos os jogadores de todos os filmes de futebol ou todos os atores de todas as novelas da Globo da década de 80 quem comeu quem e quem fez o que é a mesma quantidade de cérebro que eu usei pra ter esse conhecimento é pra onde você focou pra onde a pessoa focou e tá tudo certo como diz Deus Deus tá procurando ele tá se conhecendo sim você tem alguma coisa alguma consideração final ou posso encerrar esse tipo de papo? olha eu tenho perguntas aqui que vamos levar pra outros caminhos então acho que de repente o Repeteco vale a pena excelente excelente e eu acho que não tem forma melhor de encerrar do que com essa crítica social foda dizendo olha só assista a gente que aqui é o melhor lugar entendeu? basicamente isso a crítica social foda escolhe onde você vai gastar seus bytes exatamente você pode ficar olhando quadros da Renascença ou vídeos do TikTok cara a quantidade de bytes é o mesmo tempo o tempo cara é o que tem tempo é a energia do universo e bom queria agradecer vocês depois de terem colado espero que vocês voltem mais vezes que o papo é sempre muito interessante inclusive eu saí daqui comprar o seu livro eu fiquei interessado nessa parada da cabala que eu nunca tinha visto uma explicação que me interessa tanto porque é aplicável nos filmes porque eu acho assim é legal mas acho que na vida ainda tem uma profundidade ainda maior então queria agradecer voltem sempre que quiserem muito obrigado valeu gente é isso você estava só precisando né Daniel de uma religião que encaixasse com você que fosse lógica acho que não a gente não precisa de uma religião não meu Daniel conheço o Daniel estava precisando porque esse menino é sem fé eu sou um homem de fé agora Daniel precisava de um dia quando você vê essa estrutura você vê que isso não precisa de Deus eu costumo brincar eu vou deixar então para finalizar aqui religião é uma coisa espiritualidade é outra mas é um outro o nome é normal o que acontece depois que morrer se os ateus estiverem certo você morreu acabou então tudo é tempo onde você está gastando o seu tempo não vai voltar então é tempo morreu se os espíritas estiverem certo cara depois que você morrer você vai voltar você vai virar um comediante da China do século XVIII para fazer piada então você aprende mais coisa e você volta cada vez melhor a explicação espírita é para aqueles caras que o cara Mozart já nasce teclando já nasce construindo as coisas vem de outras vidas se estiverem certos estudar não faz mal nenhum imagina aquela árvore e se os crentes estiverem certos a hora que vocês chegarem no inferno porque a gente vai tudo para o inferno a hora que vocês chegarem lá vocês falam eu estava no podcast eu chamo o Deodébio aí os caras vão me interfalar eu sendo maçom cabalista e tal eu tenho um castelo lá eu arrumo um emprego para vocês vocês vão passar o resto da eternidade chicoteando o crente é isso e um quartinho fechado é isso você estava bem com o nosso público até agora nesse momento a Dona Neide deu dislike os últimos segundos mas isso foi uma sacanagem segurou a Dona Neide até agora a Dona Neide está aqui até agora ela já mudou ela já não é mais a Dona Neide que começou o podcast se ela está assistindo a gente até agora eu acho que alguma coisa mudou é esse o meu ponto como o Neu Gallagher diria Daniel e esse é o meu ponto sobre você é o único Deus que você precisava é isso entende? olha eu usei todos os meus neurônios não faça que nem eu em muita pornografia certo? e muito do meu tempo nisso também sei nome de todos os diretores da pornografia e muitas atrizes também dos quais são não faça que nem eu assista esse episódio completo assista a vários outros episódios que aqui no planeta eu aprendo a valer tá certo? e esse episódio foi um episódio que eu saí um pouco menos ignorante do que eu entrei com certeza absoluta então deixa o seu like segue a gente segue os meninos também valeu até a próxima tchau Tchau